Está reaberta a sessão. Passa-se a sessão ordinária. Flavinha, boa tarde a deputada Célia, deputada Marta, deputado Eliomar, deputado Luiz Paulo, deputado Anderson Moraes, deputado Chiquinho, deputado Max, deputado Márcio Pacheco. Assessoras, assessores e imprensa. Boa tarde a todos aí das galerias. Boa tarde. Vamos à pauta. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 5801, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 6.720, de 24 de março de 14, que institui o plano de cargos e carreiras e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, Faietec e das outras providências. Dependendo de pareceres, as comissões de Constituição, Justiça, de Servidores Públicos de Educação, Ciência e Tecnologia e orçamento às emendas de plenário. Deputado Anderson, por favor. Presidente, boa tarde. Boa. Gostaria de saber se encontra-se na mesa um destaque que a bancada do PL pediu. O destaque está prejudicado. Por que prejudicado? Porque já foi acatada essa rejeição no parecer. E eu não tenho como pedir, eu não posso pedir... Vamos ver, vamos ler o parecer. Eu gostaria de ler o substitutivo. Vamos ver o parecer. Para emitir parecer sobre as emendas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável as emendas 1 e 2, contrário a emenda 3, concluindo por substitutivo e no forma final de redação. Que a presidência defere. Ouviu o deputado Anderson? Foi rejeitado no parecer CCJ, no substitutivo. Com a excelência, Amanda. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Parecido a CCJ, concluindo por substitutivo. Conforme a final de redação. Senhor presidente, só um momento para eu abrir aqui o parecer. Favorável a 1 e 2, contrário a 3. Isso que eu entendi aqui do parecer do relator da CCJ. Senhor presidente, esse era um projeto que a gente tinha uma dúvida. Porque a gente acha justo a melhoria na remuneração dos instrutores e a busca por isonomia. Só que a nossa preocupação era que o projeto tinha que respeitar o que tem atualmente de regulamentação sobre isso. Que prevê que a isonomia, ela garante uma base salarial igual. Mas considera também que a formação é um critério de diferenciação. Porque você tem o trabalho igual, mas não necessariamente a formação igual. Até peço desculpas, ainda estou sem blazer. Minha assessoria está trazendo blazer e a gravata. O Paulo é o presidente, que sempre chega atrasado para abrir. Chegou na hora hoje. Se tiver outra comissão para dar o parecer, presidente, eu posso dar na sequência? Vai ter educação. Ciência e tecnologia, já deu? A presidência convida o deputado Valdeque Carneiro para emitir o parecer pela comissão de ciência e tecnologia. Presidente, não sei se o deputado Luiz Paulo vai se manifestar antes, questão de ordem. Por favor, eu prefiro ouvir. Presidente. Deputado Luiz. Eu queria sugerir a vossa excelência, se o presidente da CCJ pudesse nos ouvir, porque o projeto original, Márcio Pacheco, foi alterado no substitutivo na questão do inciso 10 do artigo 2º. O projeto original dizia assim, deverá o poder executivo realizar a avaliação do exercício de função idêntica a todo o trabalho de igual valor prestado na mesma instituição para fins de equiparação salarial. E o substitutivo trocou o deverá para ficar o poder executivo autorizado. Então, eu pergunto ao presidente da CCJ, ao presidente da casa, se não pode voltar à redação original para que a lei possa ser prontamente atendida. Esclarecido, deputado Valdez? Esclarecido? Não, não. O presidente tem que esclarecer se ele pode alterar ou não. Quer que seja determinativo? O projeto original, para deverá. Foi o conceito de autorização passou a ser fica o poder executivo autorizado. Presidente, até um pleonasmo. Por que o deputado Luiz Paulo está falando isso? Na verdade, aqui nós não estamos dando aumento salarial para ninguém. aqui nós estamos equiparando somente a função dos instrutores que eles realizam uma função igual a dos professores. Então, ao nosso ver, inconstitucional é permanecer da maneira como eles estão hoje. aí sim é inconstitucional. Porque não é justo os funcionários realizarem a mesma função e terem um salário diferente. Aqui a gente está só reparando um erro muito grave que existe dentro da instituição. e se a Assembleia Legislativa não puder legislar com relação a isso, presidente? Eu estou sendo informado, deputado Anderson, que o projeto veio na primeira vez como primeira discussão. Depois de incluído. E agora veio a urgência. Então, tem que ter atenção quando tiver a possibilidade de inclusão, nós vamos fazer inclusão, não vamos trazer. Porque tinham combinado a gente de fazer as emendas no projeto na segunda discussão. Como ele está em urgência, não vai ter a segunda discussão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar os trabalhos à ordem, vou avançar na pauta e ao final da pauta eu volto no primeiro projeto para que vocês possam acordar um texto. Ok? Ok. Então, anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2.2. 9 e 3 de 20 de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre uma ampliação da divulgação do disco 180, Central de Atendimento à Mulher, através dos canais oficiais de comunicação do Governo do Estado, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Direito da Mulher, Segurança Pública e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu queria até chamar a atenção aqui e fazer um questionamento do deputado Luiz Paulo, se salvo engano, uma lei de autoria do deputado Luiz Paulo, 69 e 61, que trata do mesmo tema. Então, o parecer seria pela prejudicabilidade, ou, se vossa excelência e encaminhar a CCJ. Encaminha, remete a CCJ para uma possível prejudicabilidade. a Defere, pedindo de vossa excelência. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, mensagem número 21 de 22. Eu vou, eu vou, Márcio, avançar, vou terminar a pauta e volto, que é a votação nominal. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1017A de 19, de autoridade da deputada Tia Ju, dos deputados Tia Ju, Carlos Macedo, Daniel Librelon, Rosenberg Reis, que declara patrimônio cultural da natureza, de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, as telenovelas bíblicas produzidas em território flunense pelas emissoras de televisão brasileira. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 5493 de 22, de autoria dos deputados Mônica Francisco e Valdeque Carneiro, que declara... Perdão, o presidente chama os trabalhos à ordem. Projeto de lei 570A de 22, de autoria do deputado Coronel Jair, considera patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Padre Miguel. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Segundo a discussão, projeto de lei 5493 de 22, de autoria dos deputados Mônica Francisco e Valdeque Carneiro, que declara a Rádio Nacional como patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Presidente, depois o senhor me daria a declaração de voto e também para consignar a abstenção da bancada do PSOL no PL 1017 de 2019, 1017A de 2019. Abstenção PSOL 1017A. O som das galerias parece que está baixo aí, se puder. projeto de lei 5.824 de 22, de autoria do deputado Marcos Miller. Que altera os artigos 1, 2, da lei 9.333, de 15 de junho de 21, inclui o artigo 3º e 4º. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, como aprovado, vai a autógrafo. Eu vou... Volta ao final, por favor. Por favor. Obrigada. Parabéns ao deputado Marcos Miller. Em primeira discussão, projeto de lei 9.32 de 19, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a fixação de cartazes em estabelecimentos que comercializam aparelhos celulares, eletrônicos e similares, bem como seus acessórios sobre o risco causado pelo uso excessivo de tais aparelhos por crianças e das outras providências. Parecida com a Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com a emenda de ciência e tecnologia, favorável com a emenda da CCJ. De saúde, favorável com a emenda da CCJ. De assunto da criança e do adolescente, do idoso, favorável com a emenda da CCJ. De economia e do comércio, favorável com emendas. De orçamento, favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdeque Carneiro, doutor Deodalto, Rosane Félix, Noel de Carvalho e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 94021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede o diploma Babosa Lima Sobrinho ao excelentíssimo senhor Cláudio Magnavita, jornalista, colunista do Correio da Manhã. Aparecida com a comissão de normas internas e proporção externa, favorável, relator Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 974, de 22, de autoria, deputada enfermeira Rejane, concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade à doutora Maria Eduarda Guiá, presidente do grupo Pela Vida. Aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução, número 1197, de 22, da autoria, deputada Marta Rocha, concede o prêmio Ananeri da Saúde à ilustríssima doutora Gunnar Zé Bida Silva. Aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução, número 1180, de 22, de autoria, deputado Gustavo Tutuca, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, ao excelentíssimo senhor Antônio Rodrigues, da rede Boteco Belmonte, aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º, do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 1555A de 19, de autoria da deputada da enfermeira Regiane, que dispõe sobre o atendimento integral à saúde da pessoa surda nas unidades de saúde privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres da comissão de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de saúde, defesa do direito da mulher, de economia e do comércio, e orçamento às emendas de plenário, para emitir pareceres sobre as emendas de plenário, de deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, favorável com sub-emenda emenda 1, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Mota. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chiquinho da Mangueira. Pessoa com deficiência. Aparecer, Chiquinho. Aparecer, favorável. Obrigado. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Antes de mais nada, obrigada aí por esse UU é Marta Rocha, fiquei feliz da vida, pode cantar de novo, hein? Obrigada. Deixa, presidente, o projeto da deputada enfermeira Rejane, ele estabelece um atendimento integral à saúde da pessoa surda em todas as unidades, sejam essas unidades da rede pública ou então daquelas que têm a permissão da saúde pública e privada. O parecer nosso, analisando a emenda, houve a proposta de uma emenda, mas a emenda, na verdade, ela tira a obrigatoriedade. E na CPI do feminicídio, eu pude sentir de perto a dificuldade das pessoas surdas em manter a comunicação, seja para narrar um fato criminoso do qual é vítima, ou então para buscar um atendimento. Por isso, o nosso parecer é contrário à emenda apresentada. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu vou acompanhar o parecer da Comissão de Saúde, entendendo pela rejeição da emenda. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, a Comissão de Economia segue o parecer da Comissão de Saúde. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanha o CCJ. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ, com forma final. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a... Presidente, quando puder uma questão de ordem, só para consignar a abstenção no projeto de resolução 974-2022. 974-2021. 22. 22, abstenção da deputada Sérgio. Aproveitar a oportunidade também, presidente, para registrar meu voto contrário nos dois projetos de resolução, o 974 e o 1197, ambos de 2022. Voto contrário, deputado Anderson Moraes. Obrigado. Então, em votação para o CCJ, conforme a final de redação, que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, o regimento interno e tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 14-2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que assegura ao consumidor de serviço móvel, de telefonia, o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, defesa do consumidor, ciência, tecnologia, economia e orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição de Justiça, o deputado Márcio Bacheco. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Anos. 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 Anuncio Pela comissão de defesa do consumidor A presidência designa o deputado subtenente Bernardo Pela comissão de defesa do consumidor o parecer Deputado, olha o sorriso Olha o sorriso Peraí que o senhor fez eu esquecer O senhor fez eu esquecer Fez eu esquecer? É, acompanha a CCJ Pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdé Carneiro No mérito parecer favorável Presidente E aí Abstenção. 9, 7, 4, 2, 9, 7, 4, 2022. Senhor presidente. Pela comissão de economia, deputado Valdé Carneiro. Eu queria pedir abstenção no 9, 7, 4. 9, 7, 4, abstenção, meu irmão Samuel. Obrigado. Comissão de economia acompanha um minucioso parecer da comissão de ciência e tecnologia. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanha a CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que ele queria discutir? A presidente de proposta recebeu três emendas e atorna as comissões. Anuncio o projeto de lei 5542, de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a elaboração de relatórios com estatísticas relacionadas à análise criminal voltada ao turismo no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Penedente de pareceres das comissões de constituição, justiça, de turismo, segurança pública, assunto de polícia, de ciência e tecnologia, de assuntos municipais, desenvolvimento regional e de orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de constituição, justiça, deputado Márcio Pacheco. Pareceres pela constitucionalidade, com emendas. Pela comissão de turismo, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada Adriana Baltazar. Turismo. Parecer favorável, presidente. Pela comissão de segurança pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado... Por designação do presidente, deputado Coronel Salema. Acompanhando o parecer da CCJ. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Na comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. A presidência designa o deputado subtenente Bernardo. Acompanha a CCJ. Na caneta, Bernardo na caneta. Deputado Bernardo. Não, siciliano na caneta e Bernardo na escopeta. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, o presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5.445, de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino. Expõe sobre a diretriz do programa A Viver. Programa Viver Vale a Pena. De prevenção e de combate ao suicídio. Assim, implementado pelo Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Educação, Assuntos Municipais e Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, por conta da lei 8.660, de dezembro de 19, do deputado Atila Nunes, institui também um plano estadual de valorização da vida. O tema e a campanha denominada Setembro Amarelo. Pode haver prejudicabilidade. Queria pedir que me remetesse a essa seja. Presidência da EFER e pedi de vossa excelência. Projeto de lei 5.640, de 22, de autoria do deputado Atia Ju, que cria o cadastro e o censo estadual da pessoa com deficiência, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, pessoa com deficiência, saúde, educação, trabalho, cultura e orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, da mesma forma, Alain, não sei se a Tia Ju se encontra. Eu queria fazer uma sugestão, deputado Tia Ju. Já existe a lei 6576, de novembro de 2013, que inclusive é de minha autoria. Eu queria sugerir que o deputado Tia Ju alterasse a lei. Sem problema nenhum, ela pode ser coautora comigo do projeto, mas eu preciso remeter a CCJ para fazer essa adequação, alterando a lei de 2013, que ia solicitar que vossa excelência remetesse a CCJ para essa adequação. Uma vez alterada a lei, daremos aí a coautoria para o deputado Tia Ju, mas precisa remeter. A presidência registra a presença do presidente do Partido Republicano, nosso amigo Luiz Carlos. Seja bem-vindo. Pergunto eu ao deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson. Acordamos o texto? Sr. Presidente, eu ouvi também, eu queria dizer o seguinte, quando se trata, por que nós transformamos o projeto em autorizativo? Primeiro porque o deputado Anderson fez uma, trouxe uma demanda importante, politicamente importante, mas no momento em que eu autorizo a mudança por iniciativa legislativa, ele é um vício de iniciativa flagrante. Por isso a mudança para a autorizativa. Ainda que não vençamos a inconstitucionalidade, nós mudamos para a autorizativa para que nós pudéssemos estabelecer o diálogo com o Poder Executivo para poder discutir a matéria. Porque, sem delongas, o Poder Legislativo não pode interferir na estrutura de cargos e a maneira com que isso se estabelece em qualquer área do Poder Executivo. Seria da mesma forma, Sr. Presidente, me permita uma analogia, como se o Poder Executivo dissesse aqui na Casa, como deve ser a montagem dos cargos ou a divisão de pagamentos, ou aqui ou no Poder Judiciário. Isso não pode ser feito por lei legislativa. Mesmo assim, o deputado Valdeck ainda tem outra contribuição a fazer. Então, infelizmente, eu queria manter o autorizativo e ainda colher a proposta, porque tem uma questão aqui debatida pelo deputado Valdeck que é muito importante no que diz respeito à simetria de escolaridade. Então, é por essa razão, presidente. É uma interferência, de fato, muito contundente. A emenda do deputado Valdeck e do deputado Flávio atendem o deputado Anders? Presidente, eu sugiro que, como o projeto está em votação, que a gente vote o projeto. Essa é... Isso é o que eu... Vocês não podem... Até porque a emenda do deputado Serafine e do deputado Valdeck é... De uma certa forma, a gente aprovando, a gente pode entrar com o projeto e modificar novamente a lei. Não. O que pode acontecer? Nós estamos em votação, o projeto está em urgência. Sim. Então, o que pode acontecer? O Márcio dá o parecer, concluindo o substitutivo, no meu entendimento, conforme a final, o Valdeck, ele pode emendar o substitutivo. Pode emendar. Entendeu ou não? Mas, se não tiver acordo, eu tenho que votar só o parecido da CJ, sem acatar a emenda. Entendeu? Não, porque a gente ia apresentar em segunda, só que ele voltou em urgência. Presidente, só explicar aqui a nossa posição, para a Vossa Excelência, e para quem está nos assistindo. A reivindicação dos instrutores é uma reivindicação justa, que agora que eu consegui entender, porque pelo projeto eu não tinha conseguido captar. Os instrutores, eles são professores, são considerados professores de nível médio especializado. Só que, diferente dos demais professores de nível médio especializado, que são aqueles que trabalham na educação infantil, cuja carreira tem mudança de classe até o doutorado, para eles, a mudança de classe só vai até a graduação. Então, o que eles querem? Eles querem poder mudar de classe até o doutorado, como acontece com os demais professores de nível médio. A gente apoia essa iniciativa. O que a gente tinha entendido na redação original do projeto? Que o que eles queriam era, tendo nível médio, receber igual ao professor de nível superior. Isso a gente não tem como concordar, porque você tem que levar em consideração a função e a escolaridade. A FAETEC tem professor de nível médio e tem professor de nível superior. Mas eles, quando tem o nível superior, eles já mudam de classe e já passam a ter uma referência salarial similar aos que recebem, os que têm nível superior na sua formação exigida para o concurso público. Então, o que ele quer, na verdade, depende da escolaridade. e a nossa sugestão é, na emenda, colocar isso, equivalente à escolaridade, para que a FAETEC possa ajeitar o plano de carreira e garantir que os instrutores que façam mestrado, que façam doutorado, sejam remunerados e valorizados. Com a palavra o deputado Valdeck. Viu, deputado Márcio, deputado Flávio, deputado Anderson, deputado Márcio Pacheco e meus colegas e instrutores. Márcio, a questão, no parágrafo 4º, para deixar muito mais claro a motivação do autor, que é positiva e a gente quer apoiar, é no seguinte sentido, Flávio. O texto diz, fica equiparado para efeito salarial. Eu acho que para vocês é muito mais preciso dizer, fica equiparado para fins de progressão na carreira, que é para que progressão na carreira resolve salário e resolve o acesso a outros cargos. Vocês estão entendendo? Então, fica equiparado para fins de progressão na carreira e, ao final, a gente diz, desde que haja equivalência na exigência de escolaridade entre os cargos. Isso vai resolver para vocês no fluxo da carreira, não é no valor de salário, que no fluxo da carreira, vocês vão melhorando de salário também. Então, o texto tem que garantir, Flávio, para fins de progressão na carreira e, no final, aquela questão da escolaridade. Entendeu, André? Entendi. Deputado autor, Anderson. Vamos lá, presidente. Tem acordo da seguinte forma. Se a CCJ acatar as emendas dele, incluir agora e a gente votar hoje. Vamos tentar com o Márcio. Márcio. Deputado Márcio. A CCJ acata as emendas, a emenda agora, que ela, sem dúvida nenhuma, ela enriquece o projeto, ela ajuda o projeto, mas desde que ele acate as emendas agora e a gente vote hoje para que essas pessoas não saiam daqui sem uma definição na vida pessoal de cada um. Deputado Márcio. Está fazendo acordo? Então, posso avançar na próxima votação? E retornamos. É o conselheiro. Atenção, senhores parlamentares. São quantos? Evita de bater naquela moça lá. Ela pediu para tirar. Valeu, abraço. Valeu, abraço. Vamos aqui voltar na mensagem 21 de 22. Em regime de prioridade, em discussão única, mensagem 21 de 22, de Autoridade do Poder Executivo, que indica a recondução de Murilo Provença dos Reis Leal para exercer o mandato de quatro anos como conselheiro da Agência Reguladora e de serviços públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Parecido a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável pela Tomásso Canela. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A ver número legal está aberta a sessão. A apreciação dessa matéria obedecerá ao rito disposto no inciso 6 do artigo 242 do redimento interno. Convido o deputado Marcos Miller. Questão de Ordem. Questão de Ordem. Questão de Ordem, deputado Anderson. Encerrou a sessão, como é que a gente vai votar o projeto? Vai votar. Nós avançamos no projeto... Vai votar? Como assim? Fique tranquilo. Fique calmo. A gente vota hoje o projeto? Fique calmo. Votamos hoje o projeto? Confirme. Está sendo construído um texto acordado. Vossa Excelência tem que... Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Presidente, você convida o deputado Rosenberg Reis. Tem que ser da mesa ou não? Tem que ser da mesa, melhor do que eu. Eu queria te ajudo ali. Não. Melhor que seja da mesa. Deputado Atia, Ju, por favor, a convido para secretariar os trabalhos da... Convido também o deputado Samuel Malafaia. Convido a deputada Tia Ju para proceder a chamada nominal. Onde os deputados irão ao microfone proferir sim, não ou abstenção. Dando início à votação, solicito que a deputada Tia Ju proceda à chamada nominal dos senhores... Senhoras e senhores deputadas e deputados. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Oi, Tia Ju. Oi. Presidente. Sim, voto favorável, com muito orgulho. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Murilo. Então, voto sim. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada... Deputada Alexandre Freitas. Deputada Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Boa tarde, Tia Ju É sim, presidente Obrigada Deputado André Siciliano Sim Deputado André Correia Licenciado Deputado Bebeto Voto sim Deputado Brazão Voto sim, presidente Deputado Bruno Dauari Deputado Bruno Dauari Deputado Carlos Macedo Deputado Bruno Dauari Deputado Bruno Dauari Sim Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Mink Prezada presidenta Tia Ju, renovada honra vê-la sempre brilhando. A minha única crítica é que hoje não está com colete. Tia Ju, como sempre, nós temos um voto, eu, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Martins e outros, nós participamos daquela comissão especial sobre as agências reguladoras. Presidida pelo deputado Conte Bitancur, não é Luiz Paulo? Luiz, a nossa comissão foi presidida pelo Conte, Conte Bitancur, da qual eu fui relator. Nós trabalhamos um ano e elencamos uma série de medidas que deveriam ser tomadas. juntar as agências, garantir a presença dos usuários, vedar que os indicados tivessem recente participação política ou na direção dessas empresas concessionárias. Como esse projeto foi aprovado, derrubado o veto, depois, na época, o governo questionou, nós nos abstemos. Então, a nossa abstenção não tem a ver com a qualidade técnica do doutor Murilo, dos Reis Leal, que, inclusive, já exerceu o cargo. Mas, por essa razão, a nossa posição é de abstenção. Obrigada. Deputada Célia Jordão. Voto sim, presidente. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Meu voto é sim. Deputado Coronel Jairo. Voto na capacidade. Voto sim. Voto sim. Obrigada. Deputado Coronel Salema. Voto sim, presidente. Deputada Dani Monteiro. Senhora deputada Jajú, que secretaria aqui essa votação. No primeiro momento, quando o senhor Murilo foi indicado, houve um questionamento da justiça sobre o histórico necessário de ter para ocupar esse espaço. Acredito que, quatro anos depois, Murilo tenha minimamente, de fato, adquirido experiência na área. Mas, ainda assim, à luz desse questionamento, à luz da possibilidade de ter um conselheiro que tivesse ainda mais qualificações e experiência na área, é o voto pela abstenção, senhora Tia Ju. Abstenção 2. Abstenção 2. Isso. Deputado Daniel Liberon. Não, essa é a segunda abstenção. Voto sim, Tia Ju. Deputado... Delegado Carlos Augusto. Deputado... Delegado Carlos Augusto. Acompanha o CCJ, Presidente. Desculpa. Sim, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado doutor Deodalto, doutor Deodalto, deputado doutor Serginho, deputado Heliomar Coelho, abstenção, presidente. Deputado Enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior. Tia Ju, presidente, eu tive a honra de poder sabatinar na comissão o doutor Murilo, fiz diversas perguntas, obtive todas as respostas que eu... Presidente, chama a atenção do presidente, por favor. Tive a atenção do doutor Murilo, respondeu todas as perguntas, conheço o doutor Murilo há muito tempo, voto sim. Deputado Fábio Silva. Presidente, eu voto cinco convicções, já me arrependi de votos aqui, não para a G-Trans, mas para a Genesa, já me arrependi de votos aqui, mas para o Murilo eu voto sim, convicção, por já ter se mostrado capaz aí para o cargo. Obrigado. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Presidenta, só queria fazer uma elogia ao doutor Murilo, que ele é morador de Nova Iguaçu, da nossa Baixada Fluminense. Então, é especial, já é especial, né? Fora o currículo brilhante, ainda é morador de Nova Iguaçu. Parabéns. Mais um brinde aí à cidade mais querida da Baixada, né? Ou uma das mais queridas, se não a põe aqui por Rosenberg e demais amigos. Senhora Presidente, tenho nada contra o doutor Murilo, mas a AG Transp é uma agência que tem deixado muito a desejar, inclusive a gente tem defendido que tenha concurso público, que tenha uma estruturação da agência, para que ela possa minimamente tentar cumprir o seu papel, mas diante dessas circunstâncias todas que a gente enfrenta na regulação dos transportes aqui no Rio de Janeiro, a bancada do pessoal definiu pela abstenção. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Favorável, Presidenta. Deputado Gustavo Tutuca. Voto sim, Presidente. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Aproveitando a oportunidade para dizer que não tenho nada pessoalmente contra o doutor Murilo, isso tem uma relação muito boa, mas o meu entendimento de uma G-Transp, uma agência fiscalizadora e reguladora, tem que ter quadros técnicos que possam dar amparo legal e jurídico para as ações que a G-Transp tem que desenvolver, não só na área dos trilhos do metrô e da linha ferro e da linha ferro, mas como todo sistema como todo, como transporte com o doviário intermunicipal que é de responsabilidade da G-Transp. Então, Neves Stenho. Obrigada, Lucinha. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, Deputado Carlos Mink teve a oportunidade de explanar aqui sobre a comissão que participamos, sobre a presidência do deputado Conte Bittencourt, que visava reformular plenamente a forma de escolha dos conselheiros da agência reguladora. Esse projeto tramitou na casa há mais de ano, deputado Malafaia. Foi aprovado, virou lei e o ex-governador Cassado Wilson Witzel entrou na justiça e conseguiu a inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Não era pela qualidade do projeto, não, por vício de iniciativa. Apresentamos este ano novamente o projeto de lei em caráter autorizativo. E já pedimos ao deputado André Siciliano que traga ele novamente a pauta. Assim posto... Aí as pessoas acham que a gente não trabalha, não é? Senhor Presidente, senhora escrutinadora. Que nome bonito, escrutinadora. Eu vou me abster de votar. Se tivesse alguma coisa contra o candidato, votaria contrário. Mas o meu voto é abstenção, visto se tratar de uma recondução. Abstenção. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo do Seudino. Vota sim, senhor presidente. Deputado Márcio Canella. Vota sim. Deputado Márcio Galberto. Senhora presidente, apesar de não ter sido procurado pelo candidato e não conhecê-lo, o que tem se tornado rotineiro, um dos deputados que mais chama a atenção para isso é o deputado Rodrigo Amorim, que infelizmente não está aqui, mas ele faz sempre essa menção de que falta uma procura por determinados candidatos para conversar, mas meu voto é sim. Deputado Márcio Pacheco. Senhora presidente, quero dizer que o candidato à recondução, o doutor Murilo, bonita mesmo, presidente, é um presente presidente. Muito me honra. O candidato do doutor Murilo é reconhecidamente um excelente quadro para a agência e, portanto, tem o nosso reconhecimento e o meu de um modo muito especial. Portanto, o meu voto é sim. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Voto sim, senhor presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu defendo aqui a tese de que as agências reguladoras, a exemplo da lei que foi feita nessa casa, discutida, debatida, essa agência reguladora tenha que ser estruturada, tenha que ser estabelecidos os cargos através do concurso público. Portanto, o meu voto é pela abstenção. Deputado Marcos Lemos. Senhora presidente, já que existe a legislação e existe a oportunidade desta vaga, o conselheiro Murilo conheço há muitos anos, vem se preparando há muitos anos, tem conhecimento de causa, já tem experiência por estar ocupando algum tempo, portanto, está em condição de representar o povo do Rio de Janeiro na defesa dos interesses da população. Portanto, eu voto sim. Obrigada. Deputada Mônica Francisco. Senhora presidenta, eu fui interpelada pelo senhor Murilo, falando sobre sua recondução, a possibilidade do nosso voto favorável, a sua condução ao mandato de conselheiro. Gostaria de chamar a atenção aqui, inclusive, do candidato, senhor Murilo, não há pessoalmente nenhum óbice a respeito da figura, muito gentil, inclusive, soube por parte do nosso companheiro de bancada, deputado Flávio Serafini, que o candidato sempre muito solícito, principalmente nas reuniões, nas audiências, a respeito do tema, mas eu quero reforçar aqui que a AG Transp precisa garantir à população fluminense a possibilidade de qualidade no deslocamento, a possibilidade de acessibilidade adequada para as pessoas com deficiência, para todas as pessoas que se utilizam do transporte público. O que nós temos visto, e eu chamo a atenção aqui do candidato, como deputada dessa casa, uma ausência de qualidade, e isso é notório, atraso todos os dias dos trens, a deputada Lucinha mencionou isso aqui, a falta de qualidade e segurança no transporte, principalmente para as mulheres, a gente precisa da dignidade, e transporte é uma questão de segurança e de saúde, porque a qualidade de vida da nossa população, eu chamo a atenção aqui do candidato, por favor, a qualidade de vida da nossa população também depende da qualidade, do acesso adequado, da celeridade com que ele sai da sua casa, chega à sua casa, e o que nós temos visto é sumiço de transportes, dificuldade de quem mora na Baixada e na Zona Oeste, com os horários, principalmente dos trens, então eu, pessoalmente, enquanto deputada, eleita, viu, senhor Murilo, estarei fiscalizando, auxiliando o papel dessa casa para saber, independente, se nos seus quatro anos, possivelmente o senhor será conduzido, qual será a sua dinâmica de atuação no seu papel de conselheiro da AG Trânsito. Sendo assim, eu quero consignar o meu voto pela abstenção, mas garantindo que a gente possa ter um diálogo forte com a agência pela importância do tema e o papel que o senhor cumprirá. Deputado Noel de Carvalho. Meu voto é sim. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Renan Ferreirinha. Pedro Ricardo. Sim, presidente. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renato Souza. Deputado Renato Zaca. Sim. Bota aí no microfone. Bota o microfone. Bota o microfone ali. Deputado Renan Ferreirinha. Obrigada. Deputado Rodrigo Amorim. Licenciado. Deputado Rodrigo Bacelar. Não. Boa, Deus. Deputado... Nossa. Deputado Rosane Félix. Não está aí não, pode me enganar. Deputado Joseveque Reis. Sim, senhor presidente. Sim. Deputado Samuel Alafaia. Quanto voto tem? 27. 27. 28. Som. Alô, alô. Vocês são? Som, som aqui. Alô. Presidente, pode liberar o som? Muito obrigado, presidente. Senhora secretária, senhor presidente. Eu lamento muito que ter que votar para preencher esse cargo, sem que o candidato passasse, pelo menos, na minha sala para me dar um bom dia. Eu gostaria de falar com todos os deputados, nós deveríamos criar uma norma para os conselheiros, ao serem, antes de votarem, passar em todos os gabinetes, e teria uma ficha de presença que ele levaria, deputado fulano, ok, de atal. Porque a gente, nós temos aprovado, viu, doutor Murilo? Nada contra a sua pessoa, mas contra esse sistema que leva o senhor a ficar muito tranquilo e talvez nem precisar fazer um planejamento para apresentar a gente, porque sabe que a base vai votar favorável. Porém, nós estamos defendendo o povo, que precisa de transporte, precisa de deslocar, e está muito fácil. A gente, como deputado, a gente tem que andar para todo lado, para a gente ganhar quatro anos de mandato. Tem que trabalhar, suar a camisa, gastar sola de sapato. Agora nós estamos votando sem nenhum esforço para se candidatar. Eu digo isso que, infelizmente, não vou precisar de utilizar essa agência para benefício público, benefício pessoal. Eu quero que seja constatado aqui que esse sistema, eu não estou satisfeito com ele e que precisamos mudar para que o candidato tenha mais trabalho, gaste sola de sapato, gaste tempo e nos apresente quais são os planos dele para a agência no futuro. Voto sim. Obrigada, Samuel. Subtenente Bernardo. Voto sim. Deputada Tia Ju, que sou eu. Presidente, bem rapidamente, também quero fazer a ressalva com relação a essa agência reguladora. Também concordo que precisa, e aí a gente aproveita que o candidato está aqui presente, tem vários pontos que a gente precisa mudar e garantir mais acessibilidade dos transportes no nosso Estado. E essa é uma agência importante. E a gente sabe que o candidato tem todo o preparo, está preparado, está sendo reconduzido, mas é preciso ter uma atenção maior. Como disse aqui o Samuel, eu comum do seu pensamento, eu acho que os conselheiros precisam gastar tempo e sola de sapato também, vendo o que é que o povo sofre no uso desses transportes do nosso Estado. Como a gente está votando aqui na pessoa do doutor Murilo, meu voto é sim na pessoa do doutor Murilo, mas não aos modos que essa agência vem sendo conduzida no sentido de melhor trato e melhor olhar para ofertar à população um serviço de qualidade. E também essa questão de passar nos gabinetes é muito importante. Ainda que os deputados da base do governo, mas é importante essa proximidade do candidato com os deputados dessa casa, que vai estar sempre acompanhando as necessidades da população, porque nós viemos para cá para olharmos e cuidarmos de políticas públicas e de entregas de qualidade para a população. Então, meu voto é sim no doutor Murilo, pedindo e esperando que ele, enquanto conselheiro, nos ajude nessa demanda que é antiga nesta casa. Meu voto é sim. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Valdo Seaza. Voto sim, senhora presidente. Deputado Valdeci da Saúde. No microfone. Deputado Valdeci, confirmando ali o que gritou lá atrás. Pode sim, presidente. Obrigada. Deputado Valdeci Carneiro. Deputada Tia Ju. Nem sempre é fácil, deputado Samuel, fazer essa distinção, né, entre a questão institucional e a questão pessoal. Murilo Leal é um quadro muito atencioso, aberto ao diálogo, enfim, se faz presente sempre que necessário. Entretanto, na minha opinião, a Getransp cumpre um papel que está muito aquém do que deveria em relação à regulação dos serviços de transporte concedidos. Ao longo dos trabalhos da CPI, dos trens, deputado Elen, do qual o senhor relatou, a gente tem assistido a coisas impressionantes do ponto de vista do atendimento à população. Muito desrespeito à população usuária de trens. E a Getransp, que foi criada em 2005, até hoje nunca realizou um concurso público para se estruturar, para cumprir o seu papel regulador, fiscalizador. Já que o Estado decidiu não operar mais esse serviço diretamente, em 1998, o mínimo que era de se esperar é que ele cumprisse com muita eficiência o papel de fiscalizador, de regulador de serviços, que ele não opera mais diretamente. Portanto, eu não tenho condições de dar um voto favorável. Não se trata de uma questão pessoal, mas realmente a Getransp não corresponde aos interesses da população do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, em nome da consideração que tem pelo Murilo, o voto é abstenção. Deputado Wellington José. Logo sim, senhor presidente. Obrigada. Deputada Zeidã. Segunda chamada. Solicito a nobre deputada Tia Ju que faça a segunda chamada dos senhores deputados ausentes. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Eu volto pela abstenção e entendo que a Getransp sequer deveria existir. Acho que chegou o momento dessa casa debater a unificação das agências reguladoras e entendo que a Genersa deveria absorver todas as atribuições da Getransp e a gente tem uma única agência reguladora aqui no Estado. Obrigado. Obrigado. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, senhora deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, a Getransp tem deixado a desejar e o quadro cenário é notório, sofrido sobretudo para aqueles que fazem utilização dos transportes em massa. No entanto, crendo que esse ato, essa recondução do senhor Murilo vai ser positiva, ou seja, que vai servir de um alerta, já que ele está sendo reconduzido. E levando aqui essas considerações dessa casa parlamentar, eu voto favorável pela recondução do senhor Murilo Provençano dos Reis Leal. Deputado Chico Machado. Deputado Dionísio Lins. Deputado Doutor Del Dalto. Voto sim, presidente. Deputado Doutor Serginho. Deputado Enfermeira Rejane. Presidente, eu até fui procurada pelo Doutor Murilo, só que tem duas coisas que eu gostaria de colocar aqui na minha fala. A primeira é que nós estamos na CPI dos trens. Na CPI dos trens. E até agora a gente não viu o que poderíamos parabenizar essa AG Transp. Muito pelo contrário. Talvez a supervia e o transporte de trem no Rio de Janeiro não estivessem dessa forma se nós tivéssemos uma AG Transp e uma agência que realmente fiscalizasse o transporte público no Rio de Janeiro. Então, eu acho assim, eu não vejo, sinceramente, qual é o papel da AG Transp no Rio de Janeiro. Não vejo, não vejo. Tem nada quanto o doutor Murilo, deixou lá um papel com umas considerações, mas o que nós estamos votando aqui é numa empresa, numa agência, que não tem sentido se manter aberta. Então, é disso que nós estamos falando. E uma segunda coisa que eu gostaria de saber também, eu não sei, no documento eu não recebi a informação. Qual é esse valor que essas pessoas ganham para estar ali dentro fiscalizando todo o sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro? Então, eu acho que é um dinheiro público que, infelizmente, está sendo mal utilizado dentro dessas agências e que a gente precisa que elas sejam mais claras, tenham uma melhor resolutividade. Então, eu não estou votando no doutor Murilo. Estou votando nessa agência, que eu não sei quantas pessoas tem lá dentro, qual é o salário dessas pessoas, qual é a carga horária dessas pessoas, quanto tempo elas trabalham e a gente fica sem informação. Então, eu vou seguir aqui o pessoal que está votando numa abstenção. Obrigada, deputada. Presidente, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, Jorge Felipe Neto. Presidente, eu voto convicto, sim, no Murilo Leal, pelo grande profissional, gestor público que é. Meus parabéns, Murilo, pela sua recondução. Vamos em frente, Jair Ju. Obrigado. Obrigada. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente André Ciliano, senhora presidente baiana, deputada Tia Ju, eu voto sim. Em breve, baioca, que eu estou recebendo o título de cidadão carioca. Então, agora eu vou legitimar a baioca. Deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleleiro, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Mille, deputado Renan Ferreirinha, deputado Renata Souza, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Rosane Félix, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdeque Car... Perdão, deputado Valdeque já votou. Deputado Azeidão, votaram... Espera aí, 11, né? Por Deus, votaram... 11 abstenções. Não, você quer ver o resultado é você, não. Ah, desculpa. Eu já estou aqui curiosa, já dando o resultado no lugar do presidente. Sim, vamos embora. 39, certo? O último foi 39. A presidência proclama o resultado. Votaram 50 senhores deputados, 39 sims, 11 abstenções. O candidato está... 11 abstenções. 39. Está aprovado o nome do senhor Murilo Provençano dos Reis, leal, como conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes, Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, AG Transp. A presidência parabeniza o conselheiro e faz voto de uma gestão profícua. Eu quero chamar os trabalhos à ordem e vamos retornar ao primeiro projeto da pauta. Convido o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Sr. Presidente, é favorável... Favorável as emendas 1, favorável a emenda 2 com subemenda, contrária a emenda 3, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, a gente conseguiu avançar aqui num texto comum para valorizar os instrutores, garantir que eles possam ter a remuneração de acordo com a formação, de acordo com o papel que desempenham. Então, quero parabenizar todos os instrutores que estão nessa luta, dizer que a gente acompanha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E quero convidar cada um e cada uma de vocês a estarem aqui amanhã, porque amanhã nós vamos votar o projeto do auxílio alimentação para os profissionais da Faietec, porque não dá para a Faietec ser a única instituição da ciência e tecnologia da educação que não recebe o auxílio alimentação. Então, amanhã, contamos com vocês aí para a gente fazer força e aprovar e valorizar vocês. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Mais uma vez aí, reiterar nosso apoio à luta dos instrutores, nosso apoio a toda a luta dos profissionais da Faietec. Acompanhamos o parecer da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeck Carneiro. Senhor presidente, saudar aqui a iniciativa do deputado Anderson e saudar também esta possibilidade de diálogo que nós estabelecemos e que permitiu a construção de um texto que garante o essencial, que os instrutores, meus colegas docentes, tenham a possibilidade de uma carreira e de progressão de acordo com a sua formação, com a sua titulação, com a sua evolução na trajetória acadêmica. Isso está garantido nesse texto, portanto, é um avanço. Foi importante esse tempo que a gente levou para aprovar, porque aprovamos agora um texto mais preciso e mais justo em relação a essa demanda. E eu quero também endossar as palavras do deputado Flávio Serafini. Amanhã também é uma data importante. Há muito tempo que lutamos aqui para assegurar o auxílio alimentação aos servidores e servidoras da Faietec, de todos os quadros, de todas as carreiras, porque não tem o menor cabimento que na área de educação e na área de ciência e tecnologia, os servidores da Faietec sejam tratados como o Patinhos fez, direito ao auxílio alimentação, já amanhã aqui em plenário. Portanto, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Favorável, Sr. Presidente. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo acordado com o autor e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco, que a presidência defere como forma final de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. A presidência parabeniza o autor Anderson Moraes. Estão inscritos para a declaração de voto, Anderson. Marta Rocha, Mônica Francisco, Luiz Paulo e agora Valdeck. Eu já na abertura falei, mas como tem um novo substitutivo, o destaque do PL está prejudicado, então nós já inclusive votamos. Eu vou deixar o Anderson fazer a declaração, depois Marta, Mônica, Luiz. É uma questão de ordem, se que puder, presidente. Então, questão de ordem é prioridade. Eu gostaria de requerir a vossa excelência a republicação do projeto de lei 4084-2021 da minha autoria, aproveitando a presença do deputado Márcio Canella, que muito gentilmente vai estar retirando o PL de autoria dele, 11.09. de 2019, e nessa publicação, para que conste também o nome do deputado Márcio Canella como coautor do PL 4084-2021. 4084-2021 com a coautoria do deputado Márcio Canella. Ok. Obrigada. Deputado Anderson, seguindo a deputada Marta. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer, inclusive, a força de todo o parlamento por nós termos conseguido aprovar o projeto esse, que é de suma importância para os instrutores. Lembrando a todos os instrutores que aqui estão hoje, que estamos no começo de uma luta e que nós vamos avançar, sem dúvida nenhuma, para que vocês sejam reparados do que está acontecendo com a carreira de vocês até aqui. Esse é um compromisso não só do deputado Anderson Moraes, mas creio que vocês viram que também é um comprometimento do parlamento fluminense com relação a isso. Está bom, gente? Fechado? Fechado! Obrigado aí, obrigado a todos os deputados que ajudaram a enriquecer ainda mais o projeto e tenho absoluta certeza que vai ficar legal para vocês. Valeu, gente. Deputado Marta. Presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui os profissionais da FAETEC. Quero dizer que tive a oportunidade, na minha trajetória como policial, ser titular da 28ª Campinho. Portanto, entendo e conheço muito bem o território de atuação de vocês e sei o quanto a atividade de vocês é de suma importância. Saudar aqui o deputado Anderson Moraes pela sua iniciativa e dizer que a luta pela educação, pela ciência e pela tecnologia é uma luta do PDT. Por outro lado, senhor presidente, embora as galerias já estejam vazias, eu quero saudar também os concursados do concurso de 2002 do Corpo de Bombeiros. Eu tive a oportunidade de atender alguns desses concursados em meu gabinete. Quero agradecer aqui ao coronel Polido, chefe de gabinete do secretário da Defesa Civil, coronel Leandro, que comigo atendeu as questões relativas ao concurso de combatente motorista e também da área técnica, da área da saúde. Acho que a iniciativa do deputado Marcos Miller foi de extrema importância, mas também tem que registrar por um dever de verdade todas as ações realizadas pela Comissão de Servidores Públicos e acho que o importante para registrar é que foi exatamente as ações individualizadas que acabaram sendo direcionadas para o mesmo fim que era o chamamento desses concursados, acho que deu o fruto que está dando hoje de definitivamente ver todas essas questões resolvidas. E para terminar, presidente, todas essas ações não seriam possíveis sem a sua liderança. E eu quero agradecer aqui todo o seu empenho quando o tema é concurso público. Tem sido assim com a Polícia Militar, tem sido assim com a Polícia Civil e também com o Corpo de Bombeiros. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Marta. Estamos fazendo a nossa obrigação. Desculpa, presidente. Deputada Mônica. Falei aí em cima da fala de Vossa Excelência. Verdade, a nossa obrigação é garantir o máximo possível da dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. E é disso que eu quero falar, parabenizando também aos trabalhadores e trabalhadoras da FAETEC, aos servidores que lutaram para dignificar a sua carreira e garantir uma qualidade cada vez maior no nosso ensino técnico, que tem feito tanta diferença na vida de tantas pessoas e que continue fazendo num Brasil que carece tanto ainda de que a gente dê dignidade aos profissionais que labutam na educação para que a gente tenha de verdade possibilidade de futuro. Parabéns ao autor, parabéns às negociações que caminharam e concorreram para a efetividade desse projeto. Mas a minha declaração nessa tarde é sobre a aprovação do nosso projeto, que institui como patrimônio a Rádio MEC, a Rádio Nacional. Então, é um motivo de muita alegria, e a gente tem companheiras aqui que fazem parte da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, a qual faz parte tanto a Rádio MEC quanto a Rádio Nacional. Já disse aqui, fazendo a discussão do projeto, o quanto a Rádio MEC e a Rádio Nacional, elas são importantes e foram importantes para garantir a identidade do povo brasileiro, garantir a visibilidade de artistas, uma gama de produtores, não é, deputado Eliomar de Cultura? Acho que o deputado Eliomar estava por aqui, o deputado André Ciliano, o próprio deputado Luiz Paulo falou aqui tantas vezes da importância para as famílias que ouviam as radionovelas, fez menção aqui de várias delas que ele mesmo ouvia. Então, poder ter nessa casa a aprovação de um projeto como esse, que dá dignidade, mais uma vez, só nos honra fazer parte dessa casa, que vai na contramão, tanto de alguns dos nossos governantes, que odeiam a cultura, têm verdadeira ojeriza pelas artes, que criminalizam a produção de cultura e das artes, o que faz tão bem para a alma, para o coração e para a vida de uma sociedade. Então, só celebrar, agradecer aos pares pela aprovação do projeto e, mais do que isso, celebrar a luta dos trabalhadores da comunicação popular. A Rádio Nacional é do povo brasileiro, a Rádio MEC é do povo brasileiro, a TV Brasil é do povo brasileiro. A comunicação pública não é de partido, não é de governo, não é de pessoas, ela é do conjunto do povo brasileiro, ela é o nosso patrimônio. E, assim, a gente celebra a aprovação desse projeto. Obrigada, presidente. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, me orgulho de ser funcionário público inativo e verifico que o serviço público não pode funcionar contento sem ter funcionário público concursado, justamente remunerado e bem qualificado. E hoje, o Parlamento Fluminense, sob a liderança de V. Exª, com a ajuda do deputado Bruno Dauaire, que está à sua esquerda só acidentalmente, aprovou dois projetos de lei dos deputados Marcos Miller e do deputado Anderson, com a contribuição de muitos outros parlamentares, o primeiro diz respeito ao concurso de 2002 do Corpo de Bombeiros. E vamos aguardar a sanção do governador para fazer justiça. E o segundo, em relação à nossa FAETEC, FAETEC, Sr. Presidente, que se iniciou, V. Exª, não há de lembrar, na década de 90, na gestão de Marcela Lencar entre 1995 e 1998, com o nome de Seide Quintino, Centro de Educação Integral, criada pela professora hoje já falecida, Nilda Teves. e hoje o SEI, que depois teve um segundo em Matadouro em Santa Cruz, nas instalações do antigo Matadouro, foi transformado em FAETEC. E essa equiperação visa fazer justiça para os funcionários da FAETEC. E vi a sua intensa articulação, Sr. Presidente, para produzir o substitutivo. E há que se ter paciência, muitas vezes, nesse ambiente confuso, e tem que ser assim, que é a votação no Parlamento de se construir o substitutivo na CCJ para atender às óticas daqueles que emendaram ou querem aperfeiçoar o projeto. a se imposto pedir para fazer a declaração de um voto na medida que votei favoravelmente aos dois projetos de lei da FAETEC e dos Corbom B 2012 e dizer que foi um pequeno avanço mais importante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está antes, porém, deputado Valdeck. Eu tinha a declaração de voto a fazer, eu já fiz sobre a FAETEC, fui lá cumprimentar os instrutores. A saudação importante a esses colegas que atuam na formação na área técnica, na área especializada. Agora mesmo, estava conversando com o professor e o instrutor Vicente Valentim que estava me explicando, introduzindo a explicação sobre um projeto na verdade pioneiro e único em toda a América Latina em relação a motores movidos a diesel que ele desenvolve lá na Escola Visconde de Mauá em Marechal Hermes. Portanto, é uma turma de muito valor, conhecimento especializado que merece reconhecimento e valorização. Mas eu queria também, deputado André Celiano, declarar voto em relação ao projeto que nós aprovamos aqui, deputada Mônica Francisco e eu como colaborador com o autor da Mônica sobre o tombamento da Rádio Nacional que é um projeto irmanado um projeto que nós já aprovamos aqui sobre o tombamento da Rádio MEC reconhecendo ambas como patrimônio cultural do Rio de Janeiro em relação ao primeiro projeto da Rádio MEC deputado André Celiano para nossa surpresa e estarrecimento ele foi objeto de um veto do governador incompreensível incompreensível e na verdade o que a gente quer é por um lado defender a tese de que é importante ter instrumentos de comunicação pública e a EBC cumpre esse papel a EBC não pertence a nenhum governo não pertence a nenhum partido pertence a ideia de uma comunicação pública ligada aos interesses da cultura brasileira da cultura nacional no caso da Rádio Nacional eu quero lembrar do papel indispensável que ela teve não apenas para consolidar nossa radiofonia mas para forjar uma cultura de identidade nacional André Celso eu vou dar um ou dois exemplos quem não se lembra dos programas de auditório radiofônico de César de Alencar um sucesso em todos os lugares Isis de Oliveira Elza Gomes Roberto e Floriano Faisal isso aí é do seu tempo pois é é do seu tempo é do tempo do André não, não é não da meu tempo não da sua então eu estou dizendo da importância desses veículos desses instrumentos e a Rádio Nacional é um orgulho para nós portanto agradeço a Assembleia por ter aprovado esse projeto e vamos fortalecer a radiofonia brasileira a rádio que divulga cultura cultura popular cultura erudita a diversidade cultural que é uma das nossas principais marcas viva a Rádio Nacional deputada enfermeira e desde já boa tarde a todas e todos até amanhã vou deixar vocês na belíssima presença da deputada Célia um grande beijo competentíssima beijos beijos então parabéns então presidente queria dar dois informes sobre a área da saúde ontem nós tivemos uma reunião online e aí eu já agradeço ao secretário de saúde e ao secretário da Casa Civil porque nós discutimos o PCCS da área da saúde e participou também a deputada Marta Rocha e o deputado Márcio Pacheco líder do governo os trabalhadores da área da saúde reclamavam presidente que o governo não estava cumprindo o que foi acordado aqui nessa casa o que foi aprovado aqui nessa casa que é a implementação do plano de carro carreira e salário da área da saúde inclusive de forma parcelada então tem algumas gratificações que não estão sendo contempladas a GDA por exemplo é uma gratificação que não está sendo contemplada e eles então solicitaram essa abertura e da reunião que foi do nosso ponto de vista positivo eles remarcaram a mesa de negociação então essa mesa está marcada por dia 7 do 6 às 11 horas porque abrir o diálogo com os trabalhadores é fundamental então essa foi a primeira questão os representantes da casa civil também informaram que a recomposição salarial é aprovada em janeiro de 2022 de 13,05% ela vai incidir nos vencimentos básicos agora e que então estão previstos no anexo 8 em atendimento ao pleito dos sindicatos e das associações então assim a reunião foi muito positiva no sentido de que é necessário que o governo cumpra com a sua palavra tem uma lei aprovada tem uma lei sancionada e a gente quer que ela seja cumprida então nesse sentido foi importante essa reunião inclusive com o compromisso do deputado Márcio Pacheco de procurar a PGE que a PGE está com a documentação e precisa logo soltar a sua a sua decisão e a segunda questão que eu queria trazer aqui deputada Mônica todo mundo sabe que eu tenho um filho que tem doença de Crohn e que de dois em dois meses ele passa lá no Rio Farm e pega a medicação que é o infliximab e todo mês é a mesma coisa o mesmo problema essas são medicações deputada Mônica que vem do governo federal o governo federal é que fornece as medicações que não é somente uma medicação para doença de Crohn são vários pacientes com várias doenças que precisam da Rio Farm para sobreviver porque tem uma doença rara e mais uma vez esse mês a dificuldade desse governo de morte repassar as medicações para a população aqui no estado do Rio de Janeiro a gente chega lá tem uma fila imensa as pessoas desesperadas as pessoas com câncer as pessoas com doenças raras e chega lá e não tem uma medicação para ser fornecida para essas pessoas eu entrei em contato só para diretamente com o secretário de saúde que é para poder resolver essa situação não é a vida do meu filho não é a vida do meu filho e de mais várias pessoas do estado do Rio de Janeiro que precisam dessa medicação deputada Mônica isso é um absurdo o governo federal mais uma vez não respeitar a sociedade porque nunca nunca aceitou a saúde quanto mais agora por favor falei a vossa excelência a deputada Marta Rocha quero aqui presidenta chamar atenção também dos deputados dessa casa que já começa a faltar inclusive antibiótico então já chegam para nós nesse momento em que aumentam as doenças respiratórias por conta da própria da própria estação a gente daqui a pouco chega no inverno aumentando os problemas respiratórios remédios basilares também já estão faltando faltam insumos inclusive já profissionais da saúde já chegam para nós então a gente deve aí acender aquela luzinha amarela então eu queria agradecer ao secretário porque imediatamente passou a informação é uma medicação que é distribuída mediante ela chegue desse governo federal e a gente aqui no Rio fica a mercê de um ministério que não atende a população de uma um governo que infelizmente não respeita a saúde que quer cobrar um dinheiro da população para que a gente possa ser atendido no SUS então deputada Mônica eu acho que a gente tem que gritar um grande basta um grande basta chega vamos respeitar a saúde a saúde do nosso povo obrigado secretário pela resposta somente terça-feira da semana que vem essas medicações serão disponibilizadas para a população infelizmente pode ser que até terça-feira a gente perca aí a vida do nosso povo está encerrada a sessão havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior senhora presidente deputada Célia Jordão a ata reflete com exatidão o ocorrido na 49ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 42 minutos líder aprovada a ata passa-se a ordem do dia da primeira sessão extraordinária do dia 1º de junho de 2022 em regime de urgência e votação em discussão única projeto de lei 5169 de 2021 de autoria do deputado André Correia que cria legislação que institui benefício fiscal e a cidade fluminense da outra disposições a presidência retira o presente projeto de lei de ofício nada mais havendo a tratar passa-se ao expediente final primeiro orador inscrito nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais senhora presidente deputada Célia Jordão senhoras e senhores deputados presentes em plenário senhores telespectadores da TV da TV Alerja senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora 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 presidente senhora abriu a última sessão e retirou de pauta para que volte na semana que vem projeto de lei referente a incentivo tributário e eu queria exatamente discorrer sobre esse tema porque deputada Lucinha não tem tema mais recorrente nas pautas semanais do que projetos de benefícios fiscais toda semana tem de um a dois projetos de leis nesse tema parece até que o mundo se salvaria se não tivesse alíquota de impostos e isso é impossível se não tiver imposto não tem distribuição de renda se não tiver imposto não tem Estado e se não tiver Estado não tem sociedade porque uma das grandes funções do Estado é mediar os conflitos da sociedade então diante disso o que há que se perseguir é a possibilidade da carga tributária ser a carga tributária ótima o que é a carga tributária ótima é aquela que não é alta nem extremamente baixa é aquela que deu o melhor resultado para a sociedade e qual é o melhor resultado para a sociedade é aumento de arrecadação mas na contrapartida geração de emprego e crescimento da renda este que é o equilíbrio porque se a senhora pegar a LDO de 2023 que está tramitando e tem certeza que a senhora já a leu porque inclusive fez emendas na mesma há de encontrar lá a relação global parcialmente explicitada nas leis e decretos por setor econômico dos benefícios fiscais concedidos ao longo dos anos e o somatório de todos os benefícios que chega ao montante de 19,5 bilhões de reais 19,5 bilhões de reais num orçamento global dos poderes do Estado que vai estar na ordem de 100 bilhões de reais 20% 20% mas a senhora não encontra na LDO quantos esses incentivos fiscais geraram um de aumento de arrecadação dois de números de empregos gerados três de crescimento da renda quatro de ter alavancado o produto interno bruto regional que são as contrapartidas possíveis quando você quer incrementar a produção que é o objetivo do incentivo fiscal então há um desconhecimento proposital sobre essa matéria ou sobre tal debate como pudesse haver um milagre de multiplicação dos tesouros e aí estou fazendo tesouro da União tesouro dos Estados tesouro dos municípios então a gente tem que ponderar bem essa questão o benefício fiscal é possível o benefício fiscal é justo estou interrogando o benefício fiscal é o melhor instrumento para alavancar o desenvolvimento são pontos de interrogação ora o tempo tem mostrado que a guerra fiscal é ruim para todos porque fica Estado lutando contra Estado ou município lutando contra o município vossa excelência senhora presidente tem uma vasta experiência em gestão municipal e sabe que uma das fontes de recursos dos municípios é o famoso ISS imposto sobre serviços e aí tem a maior guerra fiscal eu não sei quanto é a alíquota do ISS no município de Angra dos Reis mas sei por exemplo que em Rio Bonito é dois pontos percentuais quando o máximo dele são cinco pontos percentuais isso só já mostra também uma guerra interna em relação ao ISS o IPTU é um imposto mais dinâmico porque o IPTU que também é um imposto municipal imposto predial e territorial urbano ele incide sobre o valor da propriedade ou um terreno ou o terreno e a benfeitoria e esse imposto vai variar função do valor venal de cada logradouro público e isso também varia de município para município mas também o município tem a participação em 25% do ICMS 25% do ICMS cada qual esse 25% leva um pedacinho porque são 92 municípios proporcional ao seu IPM índice de participação nos municípios e quando o Estado dá um benefício fiscal os municípios também perdem se a arrecadação não aumentar e os municípios não opinam sobre esse benefício fiscal eles têm que dizer amém o Estado decide e a União faz o mesmo senhora deputada a União dá carradas de benefício fiscal em cima do IPI Imposto sobre a Produção Industrial e o IPI a senhora também sabe que tem experiência é formador do FPE Fundo de Participação dos Estados e formador do Fundo de Participação dos Municípios então quando se dá um benefício fiscal à União de IPI está tirando o dinheiro da FPE e tirando o dinheiro do FPM e o que faz os Estados e os municípios nada se calam então veja a complexidade desse tema que se tenta tratar com a maior simplicidade e a saída desse embrólio que nós estamos envolvidos deputado Valdeck o senhor que gosta também dos problemas da gestão da União é a reforma tributária que todos os períodos eleitorais que se aproximam vira o tema central desde que eu acompanho a questão da arrecadação desde o início da década de 90 que se fala em reforma tributária e nunca ela é efetivada é só o discurso não acontece e por que será que não acontece porque a União os Estados e os municípios vão disputar o mesmo espaço fiscal é o mesmo bolo para ter uma nova divisão e aí o acordo não se promove se me perguntarem para o estado do Rio de Janeiro seria positiva uma reforma tributária é possível é possível desde que o tributo todo sem exceção seja cobrado no destino porque nós somos um estado deputado Valdeck consumidor isto é se eu fizer a diferença em que o que o Rio de Janeiro produz e o que ele consome ele é o maior consumidor do Brasil até alguns não como consumidor maior do Brasil é São Paulo mas quando São Paulo compara o que ele produz e o que ele consome a produção é muito alta então claro que a reforma tributária nos interessa mas de qualquer jeito uma reforma tributária seguramente terá um período para ser implantada não será no ano seguinte e aquela que estava tramitando levaria uma década para ser implantada de forma definitiva enquanto isso nós vamos convivendo com esses embrólios cotidianos das propostas de projeto de lei de incentivo fiscal concedendo uma parte ao deputado Valdeck Carneiro ouvindo com atenção o pronunciamento de vossa excelência em função de vários debates que temos feito Luiz Paulo nesses últimos anos concordo com a necessidade de um redesenho tributário nesses termos em linhas gerais entretanto no caso do Rio de Janeiro sem que tenha havido isso nós ainda nos ferramos mais porque todas as vezes em que pontualmente a questão tributária foi alterada foi alterada em prejuízo nosso seja em relação a tributação do petróleo da energia nesse caso no destino e não na origem o que nos prejudica é o contrário que vossa excelência falou de modo geral eu concordo mas na mudança que foi introduzida na constituição de 88 depois em 2001 um outro deputado até aqui do Rio de Janeiro avançou um pouco mais na questão dos hidrocarbonetos enfim nós perdemos nós perdemos e também na mudança na lei Candir e também na lei Candir que foi uma alteração tributária importante em relação ao ICMS e nós também levamos na cabeça ficamos como se diz debaixo de vara porque perdemos a possibilidade de recolher ICMS na exportação de produtos primários e semi elaborados então concordo inteiramente com a sua intervenção só lembrei aqui que quando houve mudanças pontuais na política tributária elas aconteceram em detrimento dos interesses do Rio de Janeiro e de outros estados também mas do Rio perdeu deputado Valdeck sua lembrança oportuna porque está prestes a acontecer novamente o que ocorreu com a lei Candir lei Candir é de 96 deputado o único produto que a gente exporta em quantidade primário é o petróleo e a lei Candir dá isenção para as exportações em produção primária ficou de se compensar o Rio de Janeiro esta compensação pífia hoje ela é zero porque não se reproduziu a legislação que deveria ter ocorrido e agora nesse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e está no Senado para ser votado em que vai se reduzir as alíquotas de energia de combustíveis também se aventa a hipótese de uma compensação que depois não irá ocorrer então o deputado Valdeck também lembra essa questão importante e para concluir senhora presidente eu queria levantar aqui duas outras questões no FPE deputado Valdeck fundo de participação do Estado ele é inversamente proporcional na sua distribuição aos Estados que mais arrecadam então quem mais arrecada para o FPE é São Paulo e é quem menos recebe e o penúltimo que menos recebe é o Estado do Rio de Janeiro porque é o segundo que mais contribui para o saco dos impostos e aí para concluir definitivamente o Brasil arrecadou bateu o recorde de arrecadação a União 1,78 trilhões de reais um ganho real em relação a 2020 21 sobre 20 salvo de memória na ordem de 17% e o Rio de Janeiro contribuiu com esse 1,78 trilhões de reais com aproximadamente 180 bilhões de reais aí eu pergunto a vossa excelência dos 180 bilhões de reais de carga tributária que o Rio de Janeiro repassou para a União quanto a União retorna para o Rio não chega a 20% assim pois senhora presidente eu encerro a minha a minha fala de hoje mostrando as contradições que nós estamos vivendo nessa área das finanças públicas eu lembrei o nome do deputado em 2001 quem piorou a situação foi Márcio Fortes exatamente por isso é que esse tema é sempre relevante senhor presidente próximo orador inscrita a nobre deputada Mônica Francisco vossa excelência dispõe dos 10 minutos regimentais obrigado Valdek boa tarde presidenta sempre muito bom vê-la aí ver as mulheres presidindo ainda que interinamente tanto a sessão quanto o expediente final mas eu subo a tribuna nessa tarde e para fazer menção a um grave ocorrido desses dias em nosso país nós vimos e não podemos deixar de expressar nossa indignação a execução à luz do dia por policiais rodoviários federais de um homem negro com problemas neurológicos o genivaldo não é vimos uma viatura se transformar numa câmara de gás num arremedo grotesco de um instrumento de tortura e morte nazista sob a vigência do horror nazifascista fascista eu estive no sábado num ato ali no busto de zumbi dos palmares chamado pela coalizão negra por direitos da qual fazemos parte também movimento negro unificado e me toca também num lugar muito especial porque minha família é oriunda de Aracaju é de Sergipe e esse caso do genivaldo demonstra para nós o quanto nós precisamos rever as práticas das polícias no Brasil a gente fala do estado do Rio de Janeiro porque daqui temos muitos elementos para avaliar para elaborar nós havíamos saído de uma discussão sobre a chacina embora aqui inclusive em uma das falas o líder do governo tenha dito que não via como chacina mas o próprio dicionário diz que quando você mata um grupo de pessoas assassina um grupo de pessoas você comete uma chacina lembrando que o Brasil ainda não tem pena de morte e vivemos em um estado democrático de direito com instituições que ainda são muito importantes e sólidas como a instituição da justiça nós temos mecanismos de investigação e de aplicação das leis leis penais inclusive então não podemos admitir nós que somos vítimas cotidianas dessa violência nós não podemos mais conviver com uma polícia que seja elemento de medo e terror da população a qual ela serve e quando a gente fala disso a gente diz o seguinte as pessoas que vivem nas áreas populares tem medo tem pavor a sociedade tem medo da sua polícia nós não podemos conviver com cenas e naturalizar chacinas como a do jacarezinho 28 mortos 25 mortos a gente não pode naturalizar viaturas sendo transformadas em câmara de gás não podemos viver um pastiche de um estado de exceção onde a morte é a premissa em todos os segmentos nós vimos aqui a fala indignada da deputada enfermeira Regiane falando da falta de insumos e de medicamentos nós todos os dias aqui no plenário em algum momento alguma deputada algum deputado vem falar do processo de violência contra por exemplo as mulheres negras no que se refere a questão obstétrica o Brasil mata o seu povo é triste dizer isso porque o nosso país ele é incrível ele tem uma diversidade tremenda ele tem uma potencialidade enorme nós não podemos conviver com esse horror é um problema endêmico no nosso país e no nosso estado ele se manifesta de maneira absurda nós não podemos conviver com uma situação como essa e naturalizar não dá para sentar na frente da televisão na hora do almoço na hora do jantar no horário nobre e vermos um homem debatendo as suas pernas veja primeiro ele é amarrado nas suas mãos e nas suas pernas isso é uma cena do período da escravidão os corpos negros não podem continuar sendo brutalizados dessa forma e majoritariamente são dessa cor não há possibilidade de não racializar o debate nessa casa isso é político isso é político nós tínhamos por força de lei um processo eugênico no Brasil nós temos 134 anos de uma abolição inconclusa a gente não fez o diálogo com o passado a gente não discutiu a escravidão a gente não discutiu o fim do regime militar e a gente tem aberrações como essa que fazem parte inclusive do discurso do presidente da república a cadeira máxima do país e chama Genivaldo de bandido ele não era um bandido mas tudo bem é preto é bandido e no dia seguinte no dia seguinte como um deboche porque quem é pobre quem vive nos espaços populares sabe que está entregue a própria sorte sabe que é alvo da violência gratuita das forças de segurança ainda mais quando instigadas estimuladas por pessoas como o governador Cláudio Castro por exemplo que chamou as vítimas do jacarezinho de vagabundos numa tentativa muito mal cedida de justificar a destruição do memorial por exemplo bom a gente sabe que a história se repete a gente até estuda isso o Marx dizia isso que a história se repete ora ela acontece como uma tragédia ora ela se repete como uma farsa tosca e a gente vai vendo isso todos os dias deputado Valdeck todos os dias e nós aqui no parlamento não podemos de maneira nenhuma naturalizar vivemos um processo extremamente violento não dá para naturalizar e achar que é tranquilo ver um homem se debater dentro de uma viatura onde alguém lança uma quantidade absurda de gás uma bomba não dá para naturalizar acordar de manhã e saber que nós temos forças de segurança que matam 25 28 não dá para naturalizar mães pobres catando pedaço de corpo de filho gente não dá para naturalizar isso e nós somos legisladores e legisladoras nós temos que provocar nós somos fiscais dos executivos não dá para naturalizar isso não dá para banalizar não dá para fulanizar banalizar esse discurso nós precisamos enquanto poder instituído de fiscalização discutir isso nós precisávamos estar discutindo com o governador qual é a estratégia de segurança pública qual é a estratégia do cidade integrada que mais uma vez não discute com a municipalidade não faz uma discussão por exemplo com a população que vive ali nós vimos a falência das unidades de polícia pacificadora e eu posso dizer isso com meu olho fechado porque vivi a implementação das unidades de polícia pacificadora vivi os embates cotidianos da violência vivida todos os dias dentro dos espaços populares dentro da favela e garanto Valdeck muita gente aqui não conseguiria viver mais do que 24 horas eu não sei nem se chegaria as 24 horas com o tipo de tratamento de violência com que é a nossa população é tratada cotidianamente não conseguiria é muito bonito o discurso aqui mas a realidade concreta é dura é violenta e ela mata primeiro e depois vê quem é e aí a gente vai criando estatísticas grotescas e absurdas quero aqui deixar minha solidariedade à família do Genivaldo nós vimos essa casa não aprovar por exemplo a lei João Pedro que instituiu o dia 18 de maio como dia de combate ao genocídio das juventudes negras tivemos o aniversário mais um aniversário de quatro anos de morte de dois anos de morte do João Pedro tivemos mais um episódio absurdo em que o governo do estado tenta naturalizar esse tipo de ação a gente tem um orçamento que não privilegia moradia popular a gente vem aqui discutindo um orçamento que não privilegia garantia de saúde efetiva nos espaços populares que não garante escola adequada que não garante fomento à pesquisa universidade temos um estado que não garante uma vida plena uma cidadania plena aos moradores do estado do Rio de Janeiro e não temos por parte do governo nenhuma demonstração de que há pelo menos uma boa vontade de construção de um processo real de mudança desse cenário é bem ruim que a gente tenha mais um governo mais uma ação que privilegie o confronto a ostensividade a naturalização dessa instituição brasileira que é a bala perdida carioca eu diria fluminense até da bala perdida como fenômeno naturalizado porque certamente como disse o ex-secretário José Mariano Beltrame um tiro em Ipanema não é um tiro no alemão um tiro em Ipanema soa como o mundo vindo abaixo um tiro 50, 100, 200 111 tiros no carro de uma família negra não faz barulho não gera comoção não gera nenhum tipo de ação mais contundente mas concluir concluindo presidenta deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade à família de Genivaldo mais uma família destruída pelo Estado brasileiro mais uma família com sérios problemas emocionais que vai levar para a vida inteira com marcas que não serão extinguidas extirpadas jamais e segue aqui a nossa indignação pela continuidade de um projeto de segurança pública que já foi a falência há muito tempo obrigada obrigada nobre deputada Mônica próximo orador inscrito nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe dos 10 minutos regimentais deputada Célia Jordão que preside o nosso expediente final deputada Mônica deputada Eurico cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa agradecendo também o intérprete de Libras que favorece a nossa comunicação que viabiliza a nossa comunicação com as pessoas surdas deputada Célia Jordão o que me trouxe aqui a Assembleia Legislativa foi a Educação a Ciência e a Pesquisa viu Eurico é daí que eu venho é desse lugar que eu venho foi isso que me trouxe até aqui e eu tenho ficado a cada dia mais preocupado e mais indignado e com maior espírito de combatividade diante de sucessivos ataques desfechados contra a ciência brasileira eu me lembro quando menino que o mundo estava organizado uma espécie de bipolaridade havia o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e havia o bloco dito comunista liderado pela antiga União Soviética e havia uma disputa duríssima entre esses dois polos e entre os países que lideravam esses polos disputas de natureza econômica geopolítica mas sobretudo estruturalmente disputas no campo científico por exemplo quando Yuri Gagarin em 1957 fez o primeiro voo em torno da lua final dos anos 50 isso causou um profundo impacto na escola americana na educação dos Estados Unidos que interpretaram que estavam perdendo a corrida espacial para o bloco soviético e desencadearam um conjunto de mudanças e um conjunto de investimentos em ciência para tirar a diferença me lembro mais recentemente bem mais recentemente que essa do Gagarin eu estudei estudamos mas bem mais recentemente quando teve aquela crise econômica profunda nos anos 2000 na segunda metade dos anos 2000 que ficou internacionalmente conhecida como a crise das hipotecas a crise do subprime que as economias ocidentais sofreram baques enormes grandes bancos grandes conglomerados empresariais entraram em recuperação judicial o tesouro americano teve que atuar diretamente invertendo recursos para salvar vários desses empreendimentos por exemplo a China que ao longo de todos os anos 2000 praticamente todos os anos 2000 vinha mantendo uma taxa de crescimento um percentual de crescimento do PIB acima de dois dígitos também começou a perceber o impacto que aquela crise na economia internacional produziria na crescente então crescente economia chinesa então o governo chinês decidiu tomar algumas medidas anticíclicas e a situação era reputada como de tanta gravidade que o primeiro ministro chinês na época foi ao congresso do povo para pessoalmente anunciar as medidas algumas duras que seriam adotadas doravantes para que a China pudesse se proteger e conter enfim as rebordosas as consequências daquela crise da economia internacional pois bem uma das medidas anticíclicas mais enfatizadas na época pelo governo chinês foi a necessidade de aumentar o investimento em ciência então vejam a lógica diante de uma crise que vai produzir abalos na economia e vai diminuir a taxa de crescimento do PIB da economia chinesa a China decide ampliar os investimentos em ciência como forma de conter essa crise e eu tenho alguns dados aqui em 2001 os Estados Unidos publicavam publicaram 373 mil ponto 5 artigos científicos 373 mil artigos científicos publicados de origem oriundos de instituições científicas americanas universidades institutos de pesquisa a China naquele mesmo ano publicou 65 mil artigos em revistas científicas 20 anos depois Eurico Célia 20 anos depois a China ultrapassou os Estados Unidos e chegou em 2020 a publicação de 788 mil artigos científicos o que dá uma média de 90 publicações científicas por hora no ano de 2021 oriundas da ciência chinesa é uma coisa impressionante só que não foi apenas isso isso não é só numerologia científica para e passo com investimento em ciência entre 78 e 2018 portanto mais ou menos no mesmo período o PIB chinês cresceu de 150 bilhões de dólares em 1978 para a bagatela de 12.2 trilhões de dólares eu vou repetir os números para que não pareça uma confusão estou aqui dizendo dizendo que em 1978 o PIB chinês era de 150 bilhões de dólares e em 2018 portanto 30 anos depois com maciços investimentos em pesquisa em ciência e inovação o PIB chinês em 2018 bateu a barreira de 12 trilhões e 200 bilhões de dólares nesse mesmo intervalo de tempo entre 78 e 2018 30 anos a China tirou 740 milhões de pessoas da pobreza tirou mais de 3 Brasis da pobreza numericamente falando nós temos o que hoje 212 milhões de brasileiros aproximadamente tirou mais de 3 Brasis da pobreza no intervalo de 30 anos de 2010 a 2016 olha o movimento estratégico o número de estudantes chineses no exterior de 2010 a 2016 saltou de 284 284 mil para 540 mil quase dobrou em 6 anos a quantidade de estudantes que eles botaram para fora da China para estudar em outros centros científicos em outros polos de pesquisa e por que que falo isso aqui hoje porque na sexta-feira o governo Bolsonaro anunciou mais uma agenda de cortes na ciência brasileira na ordem de 3 bilhões de reais eu quero aqui dizer que o principal órgão de fomento à ciência no Brasil órgão federal que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq do qual já fui bolsista já fui bolsista desse órgão bolsista de doutorado praticamente não funciona mais praticamente não tem mais capacidade de com seus próprios com seu próprio orçamento fomentar a ciência ele depende de um instrumento que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o FNDCT que é daí que Bolsonaro pretende cortar esta soma na verdade o FNDCT para 2022 já tem uma previsão de recursos empenhados de 3.5 bilhões de reais mas com os cortes anunciados pelo governo só vai conseguir honrar 2 bilhões consequentemente nós estamos falando de laboratórios de pesquisa estamos falando de programas de pós-graduação estamos falando de bolsistas de iniciação científica estamos falando da formação de quadros da produção de inovações do registro de patentes da competitividade internacional do Brasil no mundo totalmente atravessado pelas revoluções científicas contemporâneas então eu quero aqui chamar a atenção para mais esta agressão que não é surpreendente este é um governo inimigo da ciência é um governo que proclamadamente nega a ciência com orgulho é tanta ignorância nega a ciência com orgulho bate no peito se vangloria de negar a ciência passou a pandemia toda que ainda não acabou passou a pandemia toda negando os resultados negando as orientações negando enfim as diretrizes que a ciência brasileira e mundial nos dava mais do que isso desqualificando no discurso a produção científica brasileira a produção das universidades brasileiras na verdade a produção científica brasileira hoje está concentrada nas universidades públicas e nos institutos públicos de ensino e pesquisa cerca de 90% do que se produz de ciência no Brasil nas ciências naturais nas ciências tecnológicas nas ciências humanas e sociais é produzido nas universidades públicas e nos institutos públicos de pesquisa aqui no Rio na UFRJ na Unirio na UF na UF na Rural no IF no UFRJ na UERJ na UENF em grande parte vou concluir por isso quero dizer que é importante denunciar tem havido atos no Rio de Janeiro e no Brasil contra mais esse ataque à ciência brasileira e dizer deputada Célia para concluir que é um descumprimento da lei em vigor desde o ano passado a lei complementar 177 de 2021 e seu artigo 11 parágrafo 3 afirma que é vedada a alocação orçamentária dos valores provenientes de fontes vinculadas ao FNDCT em reserva de contingência portanto esses recursos não podem ser bloqueados o Brasil neste governo ataca a ciência compromete o seu futuro e é preciso denunciar virar essa página e coloca aqui de novo o nosso mandato da Comissão de Ciência e Tecnologia à disposição da comunidade científica brasileira para defender a ciência a pesquisa e a formação de quadros neste estado muito obrigado obrigada nobre deputado Valdeque Carneiro próximo orador inscrito nobre deputado Felipe Poubel vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e que nos assiste pela TV Alerja presidente eis que constatei que o maior problema da saúde de Campos do Goitacazes está na administração pública municipal culpado prefeito Vladimir Garotinho estive na unidade de pronto atendimento a UPA e pude constatar a chegada de diversos pacientes buscando um atendimento paciente esse que buscava atendimento para seus filhos para entes queridos para si próprio naquela unidade unidade que fica sobrecarregada pela falta de atendimento municipal e veio o prefeito rebater as minhas combranças e me convidar me convidar para conhecer a administração dele me convidar mas ao mesmo momento que eu recebo o convite do Vladimir Garotinho eu recebo diversos vídeos da população padecendo por um simples atendimento vídeos que estão em minha posse que estão que vão ser publicados junto a esse meu discurso vídeos que mostram o verdadeiro descaso com a população campista e eu trouxe aqui presidente diversas matérias relacionadas à irresponsabilidade do prefeito Vladimir Garotinho está aqui as manchetes paciente desabafa saúde de campos está uma vergonha está aqui manchete mais uma na baixada campista emergência pediátrica só funciona duas vezes por semana está aqui matéria vamos para mais uma mais um descaso do prefeito Vladimir Garotinho clínica da criança dois pontos mães relatam falta de remédios não adianta inaugurar a prédio novo se falta até soro isso é a mãe isso é um relato de uma mãe de uma mãe vamos para mais uma Vladimir diz que saúde de campos vai bem mas o povo dorme no chão para poder marcar uma consulta falta o básico mais uma matéria aqui mais uma matéria porque o garotinho muito mimado e mandando nos seus asseclas pediu que os asseclas me atacassem nas minhas redes sociais asseclas esses que deviam estar trabalhando ao invés de estar em um horário de trabalho atacando quem trabalha nas redes sociais e não acabou não em campos o BS vira galinheiro e revolta a população não é o deputado pobel que está vindo aqui acusar não são matérias da cidade eu recebo isso da população está aqui a foto aqui o que era para ser uma unidade de saúde virou um galinheiro galinheiro está aqui a matéria e trago mais presidente trago mais governo do estado anuncia a reforma do HGG e mais de 500 milhões serão investidos em campos ou seja o pouco de atendimento que tem na cidade graças ao governo do estado ao governo Cláudio Castro mas que infelizmente esse dinheiro não está chegando até a população com serviços bem prestados é isso que vem acontecendo na cidade de campos eu recebo inúmeras reclamações denúncias e eu fui eleito pelo povo para isso fui eleito pelo povo para fiscalizar e fazer que a população tenha um atendimento de excelência até porque presidente e fica aqui um recado para a população de campos a vida é o bem mais precioso que nós temos e ela vem tratada vem sendo tratada com falta de respeito pelo prefeito Vladimir garotinho presidente o que me causa muita estranheza e eu fico perplexo com isso aqui é que no ano passado o orçamento foi de quase 900 milhões só para a saúde de campos é isso mesmo população 900 milhões de reais foi o orçamento gasto pelo prefeito Vladimir garotinho e cadê esse dinheiro a saúde era para estar funcionando melhor que particular com esse valor e não é o que acontece na cidade de campos e se não fosse a intervenção do governo do estado as obras que estão acontecendo nas unidades não estariam sendo realizadas realizadas eu queria que deixar um recado para o prefeito Vladimir garotinho sem querer ser indelicado presidente sem querer ser indelicado mas eu não preciso de convite dele para conhecer a administração pública eu não preciso de convite do prefeitinho para poder fiscalizar eu fui eleito para isso estou aqui chancelado tutelado pelo povo para fiscalizar para cobrar e para denunciar eu não tenho rabo preso com A com B ou com C eu vou continuar fiscalizando e vou buscar atender a demanda do povo a demanda do povo ainda mais quando se trata de saúde então prefeito Vladimir garotinho não precisa mandar recadinho pela internet para mim não não precisa me convidar muito menos mandar os seus asseclas me atacarem nas redes sociais a população de bem sabe quem está falando a verdade porque ela sofre na pele o desmando descaso que o senhor trata a população de campos vou pedir uma coisa para o senhor tenha empatia se coloque no lugar do próximo prefeito Vladimir garotinho se coloque no lugar do povo que sofre e depende do atendimento público da sua cidade da sua gestão eu queria deixar aqui um recado para a população de campos enquanto a população estava padecendo buscando um simples atendimento o prefeito cantarolava cantando música pagodinho na internet eu vou deixar aqui um repertório vou acrescentar o repertório para o prefeito Vladimir para a população cantar para o prefeito Vladimir aquela música da Bete Carvalho você pagou com traição a quem sempre ele deu a mão é assim que a população de campos tem que cantar para o prefeitinho Vladimir garotinho muito obrigado presidente próximo orador inscrito o nobre deputado Márcio Gualberto não se encontrando presente convido o deputado Eurico Júnior que assuma que é presidência para que eu possa fazer uso da palavra e logo em seguida vossa excelência com a palavra a deputada estadual Célia Jordão a senhora dispõe de 10 minutos obrigada muito obrigada nobre deputado Eurico Júnior que ora preside esse expediente final deputadas e deputados que ainda acompanham esse final de expediente a todos que nos acompanham também pelas redes sociais venham aqui nesse expediente final para estar falando sobre o projeto de lei 932 de 2019 que é de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes em estabelecimentos que comercializam aparelhos celulares eletrônicos e similares bem como de seus acessórios alertando sobre os riscos causados pelo uso excessivo de tais aparelhos por crianças e das outras providências independentemente das emendas de plenário que fiz ao projeto no intuito de contribuir inclusive para o enriquecimento de seu texto como autora da lei 9.503 de 2021 que implantou no estado do Rio de Janeiro a política estadual pela primeira infância eu não poderia deixar de subir a esta tribuna para falar da importância desse alerta principalmente aos pais com relação ao uso excessivo ao uso abusivo dos aparelhos celulares tablets laptops por nossas crianças principalmente as que estão nessa fase tão fundamental que é a fase de desenvolvimento intitulada primeira infância que vai do zero aos seis anos de idade e eu gostaria de estar aqui fazendo a leitura de matéria porque inclusive essa questão do uso do celular por crianças principalmente bebês isso é objeto de pesquisa científica para a associação de saúde americana onde diz que até os dois anos de idade não se deve nunca permitir o uso de celular pelas nossas crianças e por que que as crianças devem reduzir o uso do celular do laptop dos tablets enfim desses aparelhos digitais porque o uso prolongado dos aparelhos o risco de doenças traz risco de doenças como obesidade diabetes e hipertensão e o limite deve ser de no máximo duas horas por dia segundo especialistas crianças que passam muito tempo usando aparelhos eletrônicos como celular tablet computador apresentam maior comportamento sedentário fator de risco para obesidade que pode no futuro provocar doenças cardiovasculares e diabetes por causa disso a associação americana do coração recomenda que os pais limitem o tempo de uso destes dispositivos para que seus filhos aproveitem o tempo livre para praticar brincadeiras mais saudáveis eles também sugerem que os adultos evitem utilizar os aparelhos perto das crianças e deem mais atenção a elas quando estiverem juntos quando você está com seus filhos é preciso desligar o telefone ou tablet e conversar com eles se engajar porque eles captam exatamente o que você está fazendo disse a cardiologista americana de acordo com a associação americana de cardiologia crianças e adolescentes de 8 a 18 anos passam uma média de mais de 7 horas por dia usando celulares computadores tablets e videogames tempo que precisa sofrer um corte drástico para a entidade o limite deve ser de no máximo 2 horas por dia para crianças menores de 2 a 5 anos a recomendação é de 1 hora diária no máximo um estudo de 2016 realizado pela academia americana de pediatria apresenta os possíveis problemas aos quais as crianças podem estar sujeitas ao passarem muito tempo usando aparelhos tecnológicos entre eles a obesidade e dificuldades para dormir e confirma as recomendações da associação americana de cardiologia para necessidade de limitar a utilização dos aparelhos e aqui vale com toda certeza a importância desse projeto de lei aqui mencionado que alerta aos nossos pais as mães aos pais aos avós e aos cuidadores porque hoje em dia em função da nossa rotina de muitas atividades e uma rotina muito intensa e que requer principalmente dos pais uma dedicação plena ao trabalho e suas atividades muitas das vezes acabam utilizando o celular como babá eletrônica e não é incomum nós vermos muitas das vezes em espaços públicos shoppings restaurantes bebês nos seus carrinhos assistindo ali filmes infantis mas isso traz um risco muito grande para a sua saúde porque principalmente nessa fase da primeira infância é onde acontece o maior número do desenvolvimento cognitivo das conexões neuronais do controle motor então a criança precisa de estímulo ela não o uso do celular não faz bem com toda certeza a sua saúde e aí nós ficamos muito preocupados de estar passando essas mensagens para a população para que eles sejam mais cuidadosos com seus filhos deem mais atenção e que tenha mais qualidade na sua convivência e falando aqui de primeira infância também não é mandar aqui um recado aos nossos gestores para quem invistam mais nesta política tão fundamental e importante para o desenvolvimento do ser humano na lei de diretrizes orçamentárias que tramitou no ano passado aqui nesta casa e que foi aprovado pelo executivo estadual coloquei como uma das estratégias políticas prioritárias de governo o retorno de investimento do governo do estado no cofinanciamento de creches aos seus 92 municípios movimento esse que não vi acontecer mas que insisto na sua importância porque as creches e pré-escolas são equipamentos fundamentais e de grande apoio na educação no crescimento no desenvolvimento das nossas crianças nós aqui já ouvimos deputados que me antecederam falando de ciência e tecnologia falando de desenvolvimento econômico mas se nós não tivermos um cuidado especial na formação das nossas crianças desde a sua tenra idade na primeira infância na sua adolescência nós não podemos pensar num estado desenvolvido nós não podemos pensar em um país desenvolvido então a atenção e o cuidado com as nossas crianças e jovens é fundamental uma boa tarde a todos e obrigado pelo tempo regimental que pude utilizar presidente deputada Célia gostaria de convidar novamente para assumir a presidência para que eu possa falar com a palavra o nobre deputado Eurico Júnior vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais presidente Célia Jordão nosso amigo deputado Bruno Dauari a todos da TV Alerj que nos assiste hoje tive nessa quarta-feira dia 1º de junho tive a honra de receber aqui o meu gabinete a vereadora Daniela da autoescola do município de São José do Vale do Eu Preto que veio para que a gente pudesse ir ao Detran buscar melhorias para aquele município dentre eles uma coisa que já foi nos prometida pelo deputado pelo presidente Adolfo Konder que é a implantação no posto de habilitação do Detran daquela cidade a prova prática e a prova escrita para tirar a carteira de habilitação hoje os moradores de São José tem que vir até Petrópolis tem que ir até Teresópolis o mesmo em Três Rios para que possa fazer a sua carteira além de um grande tempo que dispende isso o custo também do transporte da locomoção o presidente já nos prometeu isso ele já inaugurou a loja nova de Patil Adolfo Férez onde esses serviços esse mês já serão implementados também e o mesmo acontecendo com a cidade de Sapucaia onde os vereadores a vereadora Gilmara os vereadores Fabiano Gleidinho Nilda Taninha Nivaldo e Dudu Careca pediram a implantação do posto de habilitação do Detran a Câmara Municipal já cedeu um espaço para que isso possa acontecer esse pleito já foi levado ao nosso presidente e estamos aguardando também essa implantação a vereadora Daniele também foi junto comigo ao Detran para acompanhar o projeto da RJ projeto executivo que está sendo elaborado pelo Detran pela equipe técnica para pavimentação da RJ 134A2 que liga São José do Vale do Rio Preto ao distrito de Anta em Sapucaia uma importante estrada de escoamento de produção de escoamento de frango de escoamento dos produtos agrícolas também de turismo turismo rural e a vereadora Gilmara fez essa solicitação em Sapucaia e a vereadora Gilmara Daniela da autoescola fez também essa solicitação através da câmara lá em São José levamos isso ao nosso secretário das cidades de Uruan em companhia também na época do vice-prefeito Marcelo Bajo de São José e o Uruan se comprometeu a que o DR iria fazer o projeto executivo e licitar logo em seguida o diretor de projetos Clayton está na elaboração na confecção desse projeto para que em seguida a gente possa licitar também tivemos vendo a implantação da FAETEC uma promessa do ex-secretário Serginho nosso companheiro aqui de deputado o Serginho nos se comprometeu com a gente o presidente Joãozinho da FAETEC de implantar lá em São José uma escola cedida pelo município em que a FAETEC vai fazer essa reforma dessa escola para receber ali a FAETEC para implantar a FAETEC de São José do Vale do Rio Preto e lá em Patio Dalférez também implantar a FAETEC porque o município não tem e é a única peça de educação que está faltando em Patio Dalférez para que a gente possa ampliar ainda mais a educação daquela cidade a gente fica esperançoso de ver porque vários jovens precisam ser treinados para o mercado do trabalho e a FAETEC é um poçante instrumento para que isso possa acontecer mas também senhora presidente e sendo bem breve eu ontem fui na região Centro-Sul fui até Valença numa grande reunião na Câmara Municipal com meu amigo vereador Davidson Nogueira estava presente o vereador Antônio Fábio Fábio Antônio estava presente também a subsecretária daqui de gestão da Casa Civil que cuida de crianças com necessidades especiais para a implantação da clínica tão necessária naquela cidade de Valença tivemos uma grande reunião um grande debate com a participação de todas as entidades populares as entidades que cuidam das crianças de necessidades especiais autistas entre outros e no retorno daquela daquela cidade indo para Barra do Piraí eu pude parar no entroncamento da RJ 145 com a RJ 143 que sai daquele ponto passa por Quirino e vai até Barão de Juparanã eu em abril eu fiz uma indicação aqui na casa está aqui em minhas mãos abril de 2021 há mais de um ano atrás fiz a indicação protocolei entreguei ao presidente do DER que abriu um CI fui junto com diversos vereadores prefeitos ao nosso Uruan secretário das cidades mostrar ao Uruan que a estrada estava impraticável aquela estrada ali é por onde passa todos os ônibus que fazem o transporte universitário de Pati do Alferes de Miguel Pereira de Paraíba do Sul de Mendes de Vassouras entre outros que vão para fazer a faculdade em Valença só de Pati são cinco ônibus que saem cada um com mais de 50 alunos eu me formei em Valença deputado aquela universidade é maravilhosa e cada dia ela cresce mais Fundação Dom André Arco Verde Dom André Arco Verde FAA parceira da Festa do Tomate parceira do município de Pati do Alferes uma grande universidade morei seis anos em Valença Valença é uma maravilha poxa parabéns parabéns e mostramos ao presidente do DER e ao secretário das cidades a importância daquela estrada para o turismo para os moradores em si e principalmente para o transporte universitário e o presidente o secretário da cidade de Zuruã com aquele jeito tranquilo empreendedor falou deputado vou mandar licitar essa obra para a gente recuperar falei olha é cada buraco se eu não tem ideia vou preparar a licitação de forma que possa primeiro recuperar todos os buracos em seguida fazer um grande recapeamento cuidando do acostamento e os estudantes vão ter uma estrada boa para passar aquilo ali atrasava de 20 a 30 minutos os ônibus indo para a faculdade tanto para ir quanto para voltar e ontem passei lá e vi que a obra está todo vapor Uruã licitou foi abril do ano passado esse ano começou a obra uma belíssima obra é mais um pleito atendido pelo governador Cláudio Castro das minhas indicações da indicação do meu filho que é prefeito dos vereadores de vassouras que estavam comigo de partido ao férias que estavam comigo o vereador de Mendes vereadores daquela região inteira que solicitaram isso porque viu que os estudantes estavam sofrendo eu queria aqui agradecer ao governador Cláudio Castro mais uma vez agradecer ao nosso secretário da cidade Zuruã que mais uma vez honra a sua palavra quando ele fala que deputado Eurico Júnior eu vou licitar e realizar essa obra a mando do governador Cláudio Castro e realmente fez e essa obra está maravilhosa o próprio presidente da época o atual presidente do DR eu queria aqui fazer esse registro fazer esse agradecimento e deixar para que toda a TV Alerj possa saber o quanto o governador Cláudio Castro e o quanto o secretário das cidades Zuruã e o presidente do DR estão trabalhando pelo interior do estado e principalmente pela nossa região centro-sul fluminense presidente muito obrigado por ceder esse espaço nosso Dawari muito obrigado aí pela sua presença esse cara incrível e eu estou esperando vocês semana que vem na outra semana na festa Tomate Patiloférez Célia não deixa de levar o Fernando tá bom Dawari contamos contigo um abraço grande a todos Obrigada deputado Eurico próximo orador inscrito nobre deputado Bruno Dawari vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais Bom primeiramente agradecer a nossa presidente Célia Jordão deputada Célia pela compreensão de autorizar a colocação do nosso nome nos 45 minutos do segundo tempo para fazer o uso da palavra nessa tribuna eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos que nos assistem nesse momento funcionários da Alerj telespectadores da TV Alerj Bom senhora presidente eu sou um deputado que não costumo assistir calado algumas injustiças que infelizmente acontecem no calor dos discursos aqui da Assembleia Legislativa do Estado e eu estava no meu gabinete vendo os discursos desse expediente final e me deparei com um deputado que eu tenho um carinho muito grande inclusive é meu amigo usando dessa tribuna para levantar questões sobre a cidade de Campos eu como parlamentar e tenho minha base eleitoral eu costumo não adentrar em assuntos que eu desconheço portanto eu não venho aqui falar da saúde de Maricá não porque lá não tem problemas mas é porque de fato eu não conheço a fundo o que tem sido realizado na cidade de Maricá e até compreendo que o deputado ele tenha desconhecimento sobre o que acontece na cidade de Campos até porque eu não costumo ver com frequência a presença do deputado na cidade de Campos mas muito me surpreende que numa visita feita ele possa tirar conclusões precipitadas sobre uma das melhores administrações que a cidade já teve e aqui a presença do companheiro Luiz Azeredo da cidade de Campos não vai me deixar mentir nesse discurso que faço hoje da tribuna porque Campos hoje vive um novo momento senhora presidente senhoras e senhores deputados que nos assistem a cidade de Campos nesse um ano e meio de administração do prefeito Vladimir Garotinho reabriu 21 UBS unidade básica de saúde para se ter uma ideia nos quatro anos da gestão anterior Campos foi sucateada em todos os seus setores senhora presidente em todos e eu poderia hoje me ater aqui no discurso em não falar apenas das evoluções ocorridas na saúde senhora presidente eu poderia dizer aqui das obras que acontecem na cidade de Campos como a gente agora anunciou a volta do programa Bairro Legal que aconteceu no governo da Rosinha dando dignidade para milhares de pessoas que pisavam literalmente no esgoto quando saíam de casa eu poderia senhora presidente falar que ontem o prefeito Vladimir lançou o cartão Goitacá que transfere 200 reais para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e são milhares de pessoas na cidade de Campos que vivem sob essa condição mas vou me ater senhora presidente na questão da saúde trazida pelo deputado Paul Bell aqui deputado Paul Bell deveria conhecer Campos há quatro anos atrás que não tiraria conclusões precipitadas sobre a administração da saúde da cidade porque há quatro anos atrás nós tínhamos dezenas e dezenas de unidade básica de saúde fechada e Campos é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro então você imagina eu que estive em Santa Maria no final de semana Santa Maria quase divisa com o Espírito Santo você imagina se nós não reabríssemos as 21 unidades básicas de saúde ao longo desse um ano e meio como a população não estaria hoje e aí senhora presidente a gente sabe que vai se aproximando as eleições os discursos vão ficando cada vez mais inflamados mas é necessário que nós usar usamos essa tribuna para dizer coisas concretas e eu até como eu disse no início do meu discurso permito-me a desculpar o deputado que me antecedeu aqui para falar da cidade de Campos porque pode ter levantado informações equivocadas só para se ter uma ideia nós já conseguimos zerar a fila das cirurgias eletivas uma demanda reprimida de anos na cidade nós também iniciamos o mutirão da ortopedia e muito em breve nós vamos zerar essa fila nós senhora presidente criamos a clínica da criança 24 horas para atender os filhos dos pais e mães campistas que precisam de um atendimento pediátrico e não encontrava na cidade de Campos senhora presidente se a senhora conhecesse o hospital geral de Guaruj há um ano atrás um ano e meio atrás a senhora ia se deparar com pessoas amultuadas nos corredores do hospital isso não acontece desde a assunção do prefeito Vladimir na prefeitura de Campos e mais nós estamos conseguindo em parceria com o governo do estado fazer um novo hospital HGG é um novo hospital talvez o deputado não tenha tido tempo de passar para ver a reabertura dessas 21 unidades básicas de saúde para ver o novo hospital que é feito na cidade de Campos em parceria com o governo do estado mas nós que estamos trabalhando diariamente não podemos aceitar calados aqui na assembleia tamanhas injustiças ditas aqui pelo deputado que me antecedeu falando da saúde de Campos só para se ter uma ideia a cidade de São João da Barra é uma cidade milionária são mais de 600 milhões de reais de arrecadação com uma população que não trapassa 40 mil habitantes e lá nós não temos hospital a população muitas vezes das cidades vizinhas por não ter uma saúde de qualidade recorrem a cidade de Campos recorrem ao hospital Ferreira Machado Campos hoje é polo é referência na saúde da região tudo isso dificulta muitas das vezes o trabalho do prefeito Vladimir que acolhe esses cidadãos de outras cidades como a gente escutou alguns amigos de Italva dizendo que usam o hospital Ferreira Machado não posso deixar também de citar o novo hemocentro da cidade que vai atender regionalmente os cidadãos da nossa região em parceria com o governo federal a gente não pode esquecer senhora presidente porque nós não podemos jamais comparar melão com melancia hoje Campos vive um novo momento só de pensar que os hospitais filantrópicos da cidade estavam perto de fechar as suas portas e deixar de atender a população porque estavam 18 meses sem receber o repasse o prefeito Vladimir assim que assumiu regularizou e hoje a cidade de Campos pode se orgulhar não que nós vamos resolver todos os problemas de uma vez isso exige um processo e nós estamos nesse processo de dar dignidade sobretudo na saúde que é prioridade para o prefeito Vladimir nós estamos também senhora presidente eu fiz questão de anotar aqui para não me perder nós através de uma parceria com a deputada federal Clarissa Garotinho nós estamos reformando o pronto-socorro do hospital Ferreira Machado vir aqui para falar da saúde de Campos hoje tem que se olhar lá para trás para ver como nós pegamos o município município que não tinha esperança sequer de ter em dia o pagamento dos servidores públicos e se hoje os médicos os RPAs recebem dia de graças ao empenho do prefeito Vladimir e de sua equipe que equilibrou as contas da cidade podendo hoje fazer intervenções importantes como eu disse aqui com a retomada do programa bairro legal na cidade dando dignidade e qualidade de vida àquela população então nós temos que ter muita cautela sobretudo nesse período eleitoral para que nós não caiamos nas narrativas para que nós sim retratemos a verdade e esta é uma verdade temos coisa a fazer nós temos muitas coisas a fazer mas nós não podemos ser levianos em trazer à tribuna dessa alerje informações equivocadas a cidade de Campos hoje vive um novo momento vive uma nova história todos empenhados em resgatar a autoestima do cidadão campista que se perdeu com aquela péssima gestão do ex-prefeito Rafael Diniz e hoje está aqui por coincidência o Luiz Azeredo que é uma liderança da cidade de Campos um lutador que consegue enxergar claramente esta diferença que muitos talvez equivocados não conseguem enxergar mas é importante que a gente use essa tribuna para poder fazer justiça nós precisamos fazer justiça como eu disse e não posso deixar aqui já terminando as minhas palavras de citar mais duas conquistas na saúde do prefeito Vladimir o mutirão de exame de imagem nós zeramos esta fila que estava reprimida nós passamos a operar aqueles que precisavam de uma cirurgia bariátrica e não encontrava no sistema único de saúde a oportunidade de ter mais qualidade de vida nós expandimos a cobertura da estratégia da saúde da família que encontramos com 7% de expansão de atuação expandimos para 30% não é possível que nós aqui deixemos que essas informações essas narrativas se tornem verdade portanto eu estava no meu gabinete e fiz questão de descer não para defender o prefeito Vladimir eu não tenho procuração para isso mas para defender um governo que tem se empenhado em resgatar a autoestima da cidade e é muito fácil criticar a família garotinha difícil é enxergar que Campos 95% das obras dos programas sociais foram feitos por essa família não se pode aqui jamais negar a história por posicionamentos ideológicos nós precisamos resgatar a história e nós estamos resgatando se antes a população de Campos tinha algum problema com segurança alimentar nós reabrimos o restaurante popular e hoje já chegamos a milhares de refeições distribuídas na cidade portanto senhora presidente agradeço imensamente a sua paciência mas não poderia deixar de usar esta tribuna para fazer a defesa da verdade do momento que Campos vive é óbvio que às vezes tem gente que torce para o quanto pior melhor mas nós não nós estamos trabalhando e nós precisamos mostrar a verdade que é esse novo momento que a cidade de Campos vive e esse fio de esperança que a população passou em ter desde que o prefeito Vladimir assumiu o comando da cidade muito obrigado senhora presidente quero desejar aqui uma boa noite a todos os presentes e agradeço a compreensão de todos não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a sessão desejando um bom retorno a todos e a todas uma boa noite a sessão que a gente vai ter um bom retorno